E eu? Aô! Boa tarde Ison do Grito Aniversário de oito anos Tamo aí Como faz isso? Como faz live? Não sei Eu só sei fazer live no tweet discotecando pra não ter que falar nada Aparecemos os margaridos margaridas e margarides porque a data a gente acha que é importante O ano passado comemorar os sete anos sem a turma foi difícil então agora a gente decidiu enfrentar as tecnologias não sem ajuda, não sem suporte então de cara a gente já agradece tanta galera que abraçou a ideia e o convite tá aqui tá pra chegar quanto a Michelle Santos que tá na técnica e ajudando a gente a colocar tudo isso no ar também na décima Exatamente O que a gente vai ter hoje então? Oi? O que teremos hoje? Hoje nós teremos poesia teremos lançamento de livro com a nossa convidada mais que especial Gitra Jano tem uns clipezinhos maneiros feitos pela Jana sobre a história do Zé do Grito algumas passagens que tivemos nesses oito anos e poesia quem quiser chegar com a gente manda uma mensagem e faz uma poesia aqui ao vivo pra gente ao vivo e a cores digitalmente nesse esqueminha vou dar o play aqui no Facebook agora pra acompanhar aqui no celular nossa transmissão e bora faz uma poesia já Jano? faz o grito? como que a gente começa? faz tanto tempo? a gente começava sempre enrolando todo mundo falei que a gente ficava atrasando o slam de propósito pra gente poder conversar receber as pessoas ficava rolando um som aí a gente falava que o microfone tava aberto e o pessoal ficava com vergonha ficava daqui a pouco eu vou daqui a pouco eu vou aí quando chegava perto de começar o slam aí todo mundo ia pro microfone era desse jeito não era? tô divulgando o link pra galera essa plataforma que a gente tá usando tem um limite na fila de pessoas pra entrar ao vivo aqui então a transmissão acontece pelo Face mas pra falar poema pra dar um alôzinho aqui da voz tem um outro link que a gente divulgou no evento então quem tá só assistindo na transmissão pelo Face mas quer falar pode clicar nesse link que tá no evento é um link do StreamYard que é essa plataforma e esses tijolinhos azuis aqui o que que remetem né? quem lembra? quem sabe? acho que a gente não pode falar isso ainda né Dé? a gente vai ver aí as diferentes gerações que passaram pelo grito né? quem lembra desses tijolinhos? quem estiver escutando aí se alguém tiver uma dica aí pode falar se acertar tem uma surpresa se acertar de onde é esse tijolinho tem uma surpresa boa então vai de poema você tem um aí? uma agulha? vamos abrir os trabalhos? vamos abrir os trabalhos deixa eu só achar meu arquivo aqui recentemente eu tive que escrever algumas poesias sobre pandemia quarentena e tudo mais então vai de uma curtinha né? home office de porteiro é o prédio gay respeite os trabalhadores e não faça festas aquelas curtinhas clássicas eu fiz uns de pandemia mas são tristes então não vou começar triste mas eu acho que eu já chamo pra começar a esquentar os motores a nossa convidada e aí ela dá um tostão da presença da voz e conto mais um pouquinho sobre isso aqui então vou apresentá-la né? Gitrajano para quem ainda não conhece quem conhece o Grito e não conhece o Gitrajano acho que tá faltando aí nas lições de casa porque é campeã do Grito por dois anos consecutivos né? improvisadora é do rap é da rua é do trabalho é uma amigona e parte importantíssima na nossa história já né? soma em todas as frentes e vice-versa né? a gente convive já um tempão inclusive a última edição presencial foi na casa dela antes dessa pandemia toda e agora acabou de lançar um livro quem saberia perder que é um romance e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso e também já fizesse o primeiro poema bem Gi o Paulo é teu saudade barulho parabéns pelos oito anos parabéns por vida longa para todos vocês já viu o Lucas bronzado ali nos comentários se salureçam nos comentários caramba que saudade que eu estou de vocês hein? o retorno presencial tem que ser aqui em casa hein? sim tem que ser aqui em casa todo mundo vacilar eu falo primeiro pode falar do livro pode falar de saudade uma história mas também tem que ter uma poesia cara eu pensei eu comecei a escrever um livro antes desse foi um livro que foi até para o meu amigo queridíssimo e amigo do Islã do Grito Tony Mioto revisar Janaína Moitinho chegou a ficar de ouro no livro também mas aí eu pensei cara colocou uma cerveja do lado um DVD da Mayara e Maraíza nego corta os pulso e já estava uma vibe tão pesada estava uma vibe tão ruim não quero esse tipo de livro associado a mim não a esse momento e me reiventei me visitei com 13 anos de idade numa terapia que eu estava fazendo e citei e a psicóloga na hora falou cita então uma frase da Gi com 13 anos de idade e eu falei quem saberia perder e aí eu me lembrei dessa música me lembrei de tudo que ela representava para mim que é uma história que é uma uma é recomendo a quem adquiriu o livro ler o livro ouvir pelo menos uma vez essa música seja na voz do Sai Guarabira queridos como na voz do Ivan Lins é uma música muito forte muito potente e nasceu quem sabe que eu perdi é um romance meio não ficção não ficção sabe-se lá o que é só lendo a história só ligando os pontos para ver o que é ficção e o que não é ficção né dentro dessa história aí e tá aí o livro custa 25 dinheiros eu levo em casa se você morar em São Paulo ainda dou um autógrafo personalizado ou pela loja pelo Cilindro Voar que é ó a Jana mostrando letra de médico e é isso bom temos o quem saberia perder hoje o tema que a gente vai começar logo é se não o vaza né vaza 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 então vamos lá vaza vamos lá vamos lá começou assim era a história do vaza jato lava rápido lava vaza vaza vem tchau ele não ele nunca mas ele acabou ficando como essas pragas que vem e ficam e vão durando já um tempo esse cara tá impregnando eu não sei você mas não é possível que não tenha um deputado com culhão pra protocolar o pedido de impeachment desse cão eu já dei dislike já saí da rede social twitter já fiz de tudo mas o cara parece uma praga parece sarna parece que esse cara não desiste mas será que somos nós que desistimos então será que somos nós que gritamos ele não é que temos que nos livrar dele então se você foi pra rua hoje parabéns vai lá grita com consciência evita aglomeração porque senão ele vai dizer aí tá vendo eu tô dizendo que o vírus não é forte não afinal de contas o povo sai na rua pra gritar ele não mas ele vai dizer que se tiver pouca gente é pela marcha da maconha ou porque não tem maconha quem dera a zerdinha brilhasse e o meu zóio ficasse vermelho mas como nem verdinho eu tenho nem verdinho eu fumo e nem dólar piorou eu tenho eu quero só dizer que pra bolsonarcos e narcos traficantes queria que houvesse o mesmo engajamento pra pegar o tal de Lázaro mas o Lázaro é fácil basta chamar Jesus Cristo que ele diz sai para fora e Lázaro sairá e esse do poder quem tirará nós não sabemos o que sabemos é que precisamos nos unir e contra-argumentar e contra-gopiar esse cara não pode mais nos governar ele não ele nunca fora Bolsonaro genocida filho da puta Gita Jano fora hoje né 19 de junho pelo Brasil em muitos horários diferentes temos a manifestação contra este ser inominável e genocida e até por isso a gente fez mais cedo né o islã porque em São Paulo vai começar às 16 horas no máximo então quem puder se sentir confortável lute nas ruas quem não se sente confortável continue lutando na vida na rede né e nas práticas nos espaços que for então é um momento muito difícil e a gente tem que falar sobre isso obrigada Gi você vai falar vários momentos vários outros textos é muito é uma alegria ver essa materialização né da sua vida da sua criatividade também porque isso mistura né saber a parceria também com os cantores né que foram importantes pra você então que autorizaram a usar o nome da canção então são as pequenas alegrias da vida adulta como diria a minha vida e as pequenas conquistas nessa nossa trajetória aí de alguns anos né nas literaturas e nas artes periféricas então você é ouro nosso é praça nossa é bronze nossa é todas as medalhas nossas e é muito bom ter você com a gente palmas palmas gratidão barulho o backstage podia poder fazer barulho também o backstage tá aí mas não pode fazer barulho façam barulho nos comentários então temos alguém aí algum recado um salve pra Pan um salve pra Elid pro Marcelo pra Cissa a Kate passou aqui agora há pouco também a Letícia Mendonça saudades de todos vocês caramba como a gente quer que passa tudo isso pra fazer um um slanzão uma festa um sarauzão pra todo mundo se ver de novo o Lucas tá aqui também comentando com a gente acompanhando e vamos aí vamos vamos seguir agora é o mic aberto né a gente tá na verdade todo este dia a gente não viu sentido em fazer a comemoração com batalha como várias vezes a gente já optou por fazer alguns saraus como a gente tava afastado todo esse tempo conversamos e decidimos que sarau é muito mais gostoso comemorar é livre porque a gente também não tem forças de continuar fazer uma competição e não continuar no restante do ano não teria sentido então aos slummers que nos acompanham que estão por aí também a gente tá fazendo uma confraternização um marco afetivo dos oito anos do grito então é o mic aberto a gente tem uma fila aqui né pelo backstage como a gente falou é parece-me aqui que a gente tem o Natan Natan VL pra falar dar um alô pra gente mandar um texto um poema e aí a gente vai vai chamando quem tá assistindo pelo face não entrou na fila no stream yard tem o link pra vocês chegarem aqui darem um tostão da sua voz ou um depoimento ou um alô falar com a gente e a Gi daqui a pouco volta de novo então vamos chamar o Natan pra ouvir o que ele tem pra falar pra nós bora aê opa salve 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 bem vindo extremo norte do Brasil a Macapacite a gente também por aqui o Islam que maravilhoso cara a regra do movimento firme olha só a gente tem também a contribuir os poetas daqui né eu tô ligado ontem a gente começou levar uma ideia aí pô fiquei felizão disse que bom que nosso grito não morre que a voz da minoria das minorias que na verdade são as maiorias oprimidas a gente não se cala né cara porra muito firme ao 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 a gente também tá tipo assim de de cabral a Bolsonaro nós somos a resistência falou tudo verdade bom que a gente te alcançou aí né o virtual é ruim mas tem esse lado bom né você tá chegando aí no grito que acontece nas margens do Ipiranga onde aquela famosa história daquele grito de independência que na verdade não é um independente mesmo né não foi uma independência então por isso que a gente fala que o grito continua acontecendo nas margens do Ipiranga né tá oito anos aí pelo menos este coletivo aqui buscando resistir juntando gente então essa nessa troca né essa ultrapassar as fronteiras né afrontar as fronteiras como diria Lucas Bronzato nos interessa muito então seja bem-vindo palco é teu lança um texto um poema uma música o que você quiser o palco é teu demorou quero falar sobre a viral desigualdade então é um trecho da minha parte até saiu numa fit aí com um amigo daqui daqui do estado também né que me fez um convite e agora eu tenho a honra e orgulho de falar aqui através do grito né essa essa voz de resistência essa voz de um a mais dentro do movimento dos que se rebelam organizadamente né então começa o impacto da trash a desigualdade é viral monstruoso desequilíbrio barbárie humana brutal contágio da ignorância ao máximo extrapolou negacionismo avança as mazelas multiplicou fauna e flora ardendo as chamas de um capital governo passando pano doença mata geral do topo se ecoa ordens que a base é emitida gestores confundem o povo e a pátria toda ferida as vezes fico de cara com o que acontece aqui geração emburrecida não sabendo como agir não se pergunta quem é e o que veio fazer aqui cultural insanidade e as mazelas aqui ali conversores digitais novelas teleabismo sinal pegando o bem que te lança ao precipício menor querendo as ponto 40 nada de livro não deram ponto sem nó e no fim das contas dá isso rebanho segue focado questão do eleitoral uns dois estão de dom quixote estratégia do capital que elege e mete caô heróico se desonrado pra cima dos que enganou povo vida de grado recebe tudo no coice lamento e daí quer que eu faço o que violência desmedida tem voz pra deixar morrer mas ainda tem boa gente faz frente pra ajudar coleta os donativos pra vestir pra alimentar pode crer bota o fé periferia a ação negacionista não vê e só faz se tiver pressão nessa infelizmente tem muito chão pela frente entra sai ministro e fica o mais incompetente contágio já deu mais mortes que a guerra do Vietnã pouco oxigênio hoje asfixiando o amanhã vidas em erosão dos tiozinhos até os menores gripezinha variante indo de mal a pior onde podemos chegar quanto tempo se tem depende tudo da gente cuidar pra ter virar o desigualdade e o vírus dessa doença que infecta até aqueles que negam sua existência mas outro mundo é possível então abra-se a discussão se rebele mas se organiza em leitura da solução beba do conhecimento científico racional vacina de imunidade contra o mal estar social tamo junto junto falou tudo falou importante pode crer Janaína e Andréa muito obrigado gratidão que bom que canal maravilhoso poderoso para as vozes dos excluídos para as vozes dos dos que que são colocados a margens né a gente e tal mas tá aí nossa voz é evocativa e profunda ao não verbal a gente não tem verba como diz o Renan do inquérito mas a gente tem o verbo né e aí tamo aí nesse debate cara eu só agradeço muito bem pode ver Noelia Ribeiro a gente tá junto aí e Andréa gratidão mesmo Janaína continua aí com a gente assistindo e apareça mais vezes né a gente não vai ser tanto de virtual né mas a gente sempre divulga os outros coletivos que estão conseguindo fazer tanto as batalhas mesmo né valendo vaga quanto os saraus né então a Michelle que tá fazendo a técnica pra gente aqui por exemplo é do Sobrenome Liberdade que acontece no Grajaú Extremo Sul de São Paulo é um coletivo forte também e que conseguiu na pandemia manter as atividades apesar das dificuldades todas então são espaços livres pra gente se manifestar e esses momentos de se encontrar se conhecer divulgar os trampos né ou simplesmente só se sentir acolhido porque os tempos são duros né e a gente precisa de afeto e a gente precisa de quem olha pra gente e escute mesmo o nosso silêncio então bem-vindo bem-vindo e volte sempre Natan valeu gratidão minha gente é nóis é nóis e vamos e vamos vamos no segundo aí nas redes especiais também pra não perder contato né pode crer ai ai com a bochechinha até corada corada de emoção de emoção né acho que a gente podia mandar a gente recolheu na internet pediu depoimento né da galera que as vezes não poderia estar ao vivo ou não se sente confortável com ao vivo que queria mandar um alô uma história é quase flopou o pessoal ouve a gente falando isso ah eu adoro grito eu amo grito mas ah e os tempos estão nos atropelando eu também entendo esse lado né aí então recebemos depoimento eu acho que agora se a produção puder a gente podia ouvir o alô do Fernão salve Fernando Grito salve Fernando a lembrança da hora que eu tenho é a final de 2018 do Islã do Grito que eu batalhei mano com a Gi Trajano foi lindo a gente foi empatando ali mano rodada após rodada até a Gi ganhar foi uma noite incrível especial saudades salve Islã do Grito salve salve Fernando falou de um você lembra desse dia lembro a gente fez a final ali na vielinha do lado do trecão e rolou mesmo esse empate aí a Gi foi levando foi levando e levou o que eu lembro mais né e que eu gosto de reforçar é assim eles estavam competindo eles estavam empatando mas se você ver fotos do evento eles estão abraçados eles estão abraçados eles estão torcendo um pelo outro é isso mesmo é o mais bonito quando quando eu vejo esse terreno né esse território e e o perigo das vaidades também né às vezes ai eu quero muito vencer e e na verdade não é o que interessa mais né hoje em dia afastados esse tempo todo acho que quem não sabia disso começou a perceber né o que é mais importante né os laços os afetos então o Fernão fala sempre desse dia ele já fez textos né dessa final assim ele comenta ele escreve relatos de vários slams finais e até shows que ele vai e ele já declarou muito o afeto na memória então é um dia marcante pra ele é um dia marcante pra nós acho que é pra Gi também se a Gi quiser voltar aqui dar um um comentário sobre essa final acho que é bom dialogar com o Fernão é o que ela lembra o que ela tem desse 2018 aí um dos anos que ela foi a nossa campeã Gi tá por aí? a Cissa falando que tava lá também é mais poetas do Tietê Vito Rodrigues Vito Rodrigues o melhor texto que eu já li na vida um dos melhores assim poetas é é com P maiúsculo mas assim é me lembro muito dessa final que a final foi a mais linda possível em matéria de amizade porque Fernão me chama de mãe né eu sou a maninha do Fernão e competir com ele foi foi legal foi legal mas quando você olha segundo o terceiro quarto colocado tá Ingrid Martins de um lado tá o Edinho Santos do outro que compete com linguagem de sinais e é necessário um tradutor pra ele eu acho que naquele ano quem tava fazendo a tradução pra ele era o Minchoni se não me engano é e esse dia é muito é muito é muito é muito é muito é muito é porque assim eu só tenho tempo pra correr o grito né eu tô tô vendo agora nas edições virtuais tem dois caras descontados aí a Matriarca e o Brenalta os dois tão ganhando tudo né aí eu já já até falei nos bastidores vou falar aqui caso ela esteja me vendo que no dia que o grito voltar ela não vai competir ela não vai competir ela não vai competir pelo amor de Deus que eu não quero ter que dar cotovelada nela mas é todas essas coisas que faz o Islã ele é competição pra quem tem ego pra nós que somos família e que é o que o Islã do Grito traz remete o Islã do Grito hoje se meu marido tá em casa aí o que a Janaína falou andou pulando alguns Islãs quem não sabe da minha história andou pulando realmente alguns Islãs se meu marido tá em casa hoje tem bem o dedo do Islã do Grito nessa história né se hoje a gente tem uma lanchonetezinha pra chamar de nossa tem bem o dedo do Grito nessa história aí então é a gente a gente chama de competição porque virou competição porque infelizmente a gente não pode não é todo mundo que é lindo igual o Fernão que tem essa memória é uma memória afetiva é uma memória bonita não é todo mundo né tem a Elô pequenininha lá dando abraço na gente fazendo arrasou amiga com as placas dela então é pra mim é é isso o Islã não é competição o Islã ele é uma celebração de pessoas que se amam e de família isso na minha é o Islã eu lembro que teve uma foi um Islã um Islã SP ou um Islã BR de uns anos atrás que teve uma um burburinhozinho assim de uma coisa bem competitiva pra um lado ruim assim e aí foi quando a gente decidiu fazer um um Islã do Grito sem competição né que era uma forma de juntar todo mundo pra festejar né porque a gente sempre se via no Islã e tal e no no evento em si correndo não tinha tempo de celebrar de verdade né celebrar mesmo só beber uma e conversar e aí a gente a gente fez isso e aí a gente decidiu fazer o Islã mas de uma forma mais afetiva também assim né porque a gente sabe que a competição ela 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 tem o cerne capitalista né e não é isso que a gente que a gente quer com com o Islã também é transformar tudo em uma guerra e aí é isso a gente fica feliz com esses depoimentos porque acho que dá uma dá uma sensação de que a gente tá conseguindo quebrar a barreira da competição apesar de estar na competição aí é isso aí boa massa eu você falando isso daí me lembrou aquele Islã que a gente foi fazer na Sul e a gente brincou dos jurados não darem notas né você lembra a gente fez acho que duas vezes né duas vezes a gente hackeava a gente tava frustrado com a questão da competição tá tão acirrada né porque pra gente era sempre uma brincadeira aí teve um momento da história que ficou assim as pessoas até se olhando torto um ouvindo o outro né aquela coisa de ah eu falei meu poema vou pra fora não quero ouvir contando o número ali porque quer ganhar então tava acirrado e por um lado isso é bom porque você melhora sua performance você decora seu texto isso tem um lado bom artisticamente falando que é potente pra algumas pessoas esse desafio porém pra gente que sempre teve o intuito mais da confraternização até do que ai quem ganhou tava desafiando aí eu lembro que o André falou vamos fazer o Islã mas vamos fazer uma pegadinha agora fazer uma diferença conta pra nós eu lembro que eu falei na hora do jurado dar a nota eu falei de 0 a 10 qual palavra você dá pra esse poeta né e ai tipo eles ficaram meio bugados eu falei é isso mesmo de 0 a 10 qual palavra você dá e ai eles falavam ai eu falava é isso tipo você sentiu a poesia que palavra você daria pra essa poesia tipo ai umas foram revolta é muito bom e ai a gente juntava essas palavras no papel né essa nota em sentimentos né o que despertou no jurado e entregava pro poeta essas palavras ao invés de entregar um número e ai foi talvez uma forma da gente refletir o Islã pra além do número além da nota e foi foi bacana aí toda vez eu acho que a gente tem alguma amostra alguma coisa que não dá tempo de fazer um Islã mesmo de verdade a gente acaba fazendo essa brincadeira né e já você você sabe se a Kimone tem depoimento ela não gravou o depoimento mas eu tenho um poema dela que ela declamou na final de 17 de 2017 que a gente vai passar quer falar pode falar que a gente transmite em seguida essa final de 17 foi louco porque assim foi a primeira final de Islã que eu participei na vida e eu não sabia que o negócio era pra gente grande né era pra vocês falaram vocês falaram disso agora eu me lembrei que eu fui cumprimentar uma pessoa que estava torcendo pra Kimone estava torcendo pra Kimone e a pessoa me deu um soco na mão eu estendi a mão e a pessoa me deu um soco que horror hoje é engraçado e olha que eu não 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 sou de não tenho de briga se precisar sair no soco eu vou mas o negócio me pegou tão de surpresa que eu olhei assim e a Kimone virou pra menina e falou calma né só uma brincadeira né eu falei aí não tinha hoje eu sou amiga da Kimone também me chama de mãe que eu sou mais velha né das competidoras dentro do Islã e hoje eu sou amiga da Kimone e toda vez que a gente lembra dessa história a gente cai na risada porque é surreal o que as pessoas fazem do Islã hoje é surreal na final de 2018 o André fez um negócio muito bonito que é um negócio que eu sempre falo que todo organizador de Islã seja ele pequeno ou grande ele precisa ter a conscientização precisa lembrar que às vezes o poeta ele não tem o dinheiro do busão e o Dessa aí pegou uma garrafa pet cortou e falou põe qualquer valor aqui pro poeta pro poeta vencedor e tal e eu lembro que a poeta vencedora fui eu e eu perguntei pros meninos se eles tinham dinheiro pra ir embora se eles precisavam de alguma coisa e naquele dia ninguém precisava mas eu já cheguei em lugares que precisou e as pessoas precisam entender isso o sangue que a pessoa dá às vezes é só pelo fato de querer batalhar só o fato de querer batalhar mas às vezes há um custo muito alto porque às vezes a pessoa vende a arte dela por um pague quanto puder imagina eu pegar um livro que eu peguei Paulo Dauria pra revisar que eu peguei Patrícia Pontaleão pra revisar que eu peguei Librizante pra editar e chegar num lugar e não ter o dinheiro não conseguir vender e vender pague quanto puder é terrível isso pro artista pro poeta e eu já vi isso ele vezes eu achei do Cat uma sensibilidade muito grande quando ele pegou aquilo pra poder fazer então pra vocês entenderem que antes de vocês se matarem por causa de nota tem gente que não sabe nem como é que vai embora é isso falou tudo a verdade a gente fez vaquinha até pra uma final nossa que a gente tinha a intenção de pintar ali a viela do trecão e aí a gente precisava de dinheiro pra tinta e tal a gente só conseguiu editar a gente só conseguiu aprovação e financiamento do projeto uma vez com o Vai que foi que a gente fez o livro no geral o resto as coisas as compras que a gente fez os trajetos eram tudo do nosso bolso quando dava pra fazer a final passava do que a gente podia pagar a gente fez vaquinha e sempre a preocupação é isso os artistas que vão cantar será que a gente consegue pelo menos uma ajuda de custo quem vai lançar livro será que a gente consegue comprar porque é isso às vezes o poeta tá vindo de longe e o livro é o único a única mecânica de ter algum dinheiro e tal e sempre foi uma preocupação pra gente infelizmente nunca financiados por editais e não porque a gente não tenha passado mas porque a gente não consegue escrever os projetos então quando escrevemos a gente acha só o André que fez a parte mais burocrática e a gente conseguiu publicar o livro e ter algum equipamento na época fazer o inclusive eu tô com a prova aqui ela tá toda rabiscada porque é o primeiro 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 o boneco né que a gente chama esse é o boneco o design de a gramação do Everton Batista o nosso Noca o Noca o primeiro livro que eu oficialmente revisei e a nossa intenção era fazer uma publicação a cada ano né e não rolou pelo motivo grana é ainda mas a gente ainda quer fazer retroativo tá avisando o público que tá aí a gente continua prometendo isso uma hora a gente surpreende com o resultado e com o resultado exatamente e aí já que a Gi lembrou da Kimani vou pedir pra nossa técnica a nossa produção é colocar a Kimani é a Kimani sacou mano é porque acho que tem dois arquivos da Kimani aí na bala que é um poema dela Noislando Grito nessa nessa final que a Gi falou de 2017 fizeram uma gravação bonita então vamos ouvi-la deixa 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 eu dizer o que penso nessa vida eu preciso de mais desabafado o silêncio é uma prece nos calar é divino eu já perdi a conta de quanto veneno santo me deram e eu só vou engolindo eu sei somos revoltados demais aos olhos dos outros é que estamos cobrando o que fizeram 400 anos pro nosso povo e sujeito de fala escarra racismo reverso na nossa cara mas ninguém reverte a história ou ressuscita a corpo de quem morreu a chibata e é intrigante como até ignorante quer ver como caldeza a mãe a porra da opinião no nosso turbante aí é que mano enquanto tem um lugar de fala quem você quer representar sou preta marrenta que insiste em cruzar a ponte pra cá e quando você me olha o que você vê mais uma pretinha bonitinha e gostosa pra você se inverter e depois de nove meses o resultado e o paizinho da criança mãe cadê diz que eu tenho jingado tenho um rebolado que hipnotiza você reduz preto a samba feijoada will smith e beyoncé porque cê sabe né preto é tudo igual eles nem sabem diferenciar jay-z de chris brau tati quer da barraca e barraca é coisa de preto dizem que eu lembro até o ché meu marido tem inglês e preto deve ser um jeito um trejeito a herança cês ainda nem me viram dono ataque de pelanca e pros preto que se acha o que de bengalo último pãozinho de mel abre o olho irmão pra mim já você não passa de um corpo hashtag negão hashtag latrel porque todo preto é cotista vitimista e nunca me perviu pra passar a porra da entrevista desculpa o jeito de falar é que eu não sei rimar de outra forma eu escrevo assim pra não cair no abismo ou eu entro no bão do trem da plataforma a forma um monstro no armário de toda mulher preta e ela se chama solidão e essa é a questão de toda a trama porque toda mulher preta quer e merece ouvir bem mais do que meu pão te ama e se não tem que eu não tinha pra mim amar nem venha na minha cama pra querer se deitar eu tô cansada de ouvir que eu sou exótica pra gringo mas eu nunca fui apresentada na sua família em dia de domingo ô pretinha o problema comigo não é de você eu esperei sua ligação seu telefone ficou mudo de repente você cadê eu me lembro de ir na escola ver números pares formando casais e eu número ímpar sozinha tipo um barquinho esperando o caso eu nunca fui líder de torcida e nem da escola mais popular seja duas vezes melhor minha filha sempre eu vim e eu vai me falar então vai te ver dos que se sentaram no fundão não cederam a pressão sedentos e machucados calma meus irmãos seremos todos saciados eu jogo buzos deixa a gira girar e o mundo gira deixa a gira girar e o mundo gira algum passar na minha frente eixo ao meu lado é que eu já tô com torce e coro de tanto contar não são o corpo dos meus aliados cuidado com o pescoço aí seu Zé minha poesia tem serol tem lima rinha rinha e a rua não é só dos homens não irmão é das minas e também a minha dá saudade de ocupar ali a vielinha do trecão mesmo geral agradecer o o PC Marciano o Islando Elipa que emprestou a iluminação pra gente nesse dia aí a gente falou da vaquinha tem o grafite do Paz ali agradecer o Paz também Paz Schafer vai ficar gravado aí então gratidão que aquela viela tem um valor afetivo muito grande pra gente e aí da galera que colaborou sempre todos esses anos e aí a gente vai retroagindo até agradecer o fundador do Islando Grito aí até o final e a gente conta essa história também vamos lá sim bonito era uma vontade do Tatá né o dono do trecão ali pintar a viela e a gente tava usando já em alguns eventos aliás o nosso sonho era usar em todos e o bar ser sempre né o QG de pegar alguma coisa comer, beber, banheiro e a gente usar a viela mas não era tão simples e até né não só a questão dos carros mas iluminação enfim o som mas todas as edições que a gente fez ali quem teve lembra era difícil acabar depois né as finais já são emocionantes por si sós mas eu acho que naquele espaço o valor agregado subia muito muito e a gente ainda tem a dúvida do tijolinho hein por que que a gente tá com esse fundo na live o que que é esse tijolinho então quem tá assistindo vai dar um alô aqui exceto o legante que eu sei que já tá por aqui o legante não vale falar porque a gente falou de fundadores aí o legante é um dos fundadores do grito né e além de tudo um poeta um artista que esteve sempre com a gente então tá na fila pra falar antes disso eu vou pedir licença e vou falar pra nossa produção que eu vou ler um poema de uma pessoa que está nos assistindo mas que não pode falar que eu conheci através né dos trabalhos do Sarauas As Abertos os poetas do Tietê e que é muito significativo pra mim e pra história do grito também então um poeta descoberto nesses espaços que deixou escolher um texto e viria a falar pra nós mas por problemas técnicos não falará em pessoa então falarei eu um texto do poeta Marcos Magno peço licença aí pra ficar sozinho um pouquinho só então lá vai o poema miséria intriga propina chacina fatos que revelam famílias perdidas sozinho refaço com passos na trilha de espinhos que o tempo traçou pra mim difícil pra mim é sempre sentir olhos de soslaio que olham pra mim sou filho e fruto traço absoluto de um navio negreiro que atracou aqui beleza que é e está e reluz na viela onde eu nasci sempre verdadeiro pois todo brasileiro tem um pouco de navio negreiro poucos no pódium gera ódio eu quero anarquia dominando a quimera suicida que em mim adormece e nunca esquece miséria intriga propina chacina capitães do mato estão por aí miséria intriga propina chacina sozinho refaço o caminho a seguir Marcos Magno um dos vários textos poemas que ele tem e espero que em breve numa próxima estejam pessoalmente no grito pra falar em vários outros espaços de Sará os islãs é porque é isso a arte é vida arte é cotidiano e podemos escrever as nossas histórias obrigada Marcos por estar aqui com a gente e por continuar dividindo a sua arte palmas palmas é nóis vamos então pra seguir a fila bora chama então já falei um pouco dele você continua oi você viu quem está na fila um dos fundadores deste islã pô vamos chamar ele agora então é isso mesmo chega aí chega aí elegante bora com a gente salve salve boa tarde pra vocês vocês estão bem saudade 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 tem uma bochechinha quente hoje maravilha maravilha gostei de saber que aqui também está rolando o lançamento da Gi Gi já deixar aqui salvo também que a gente vai fazer o seu lançamento vamos marcar isso aí fechou é exato quem saberia perder muito bom muito bom e aí vocês estão bem está tudo bem por aí como que estão estão tudo hoje feliz de estar aqui tirando a poeira desempoeirando dando aquela limpada né nossa eu estou com poeira mesmo estou enferrujado estou enferrujado não sei nem desemperrujando nossa apareceu em vídeo cara é complicado já tem mais a luz aqui é você tem feito bastante coisa né elegante a gente se inspira até no seu fôlego você pode até divulgar esses trampos todos além de convidados na live além do Guilhermina Brasirima e outros projetos tanto né muito obrigado então diante da situação da pandemia que a gente vive ainda né a gente a organização da Brasirima que acontecia só numa praça aqui na região da Vila Brasilina fundão do Ipiranga é nóis certo e aí a gente fazia batalha ali semanalmente só que diante da situação não dava pra colocar ninguém em risco né nosso objetivo não é esse então a gente tentou promover da forma que era possível tentando fazer algumas coisas na internet primeiro por whatsapp a gente começou a fazer batalhas via whatsapp que era viável e alcançável pra todo mundo depois a gente foi descobrindo alternativas como essa aqui que vocês estão usando do StreamYard começamos a descobrir esses caminhos pra tentar fazer e conseguimos algumas fazer algumas edições e agora estamos semanalmente fazendo a batalha da Brasirima no formato online então quem quiser conhecer dá uma olhada é arroba Brasirima lá no Instagram você vai conseguir ver um pouco do material que a gente tem vídeos fotos enfim flyers e tudo mais e como a gente conseguiu isso e conseguiu alguns pouca coisa mas alguns apoios algumas pessoas pra ajudar e tal a gente viu que também dava pra gente oferecer ajuda então a gente começou a apoiar e tentar ajudar outras pessoas a fazer lives então alguns slams alguns saraus programas o programa Cultura Viva a gente tá conseguindo ajudar eles a gravar enfim tem uma galera que a gente tá tentando ajudar apoiar pra poder né se colocar ali num lugar que dê pra fazer tranquilo sabe que consiga enxergar entender esse viés da internet que tanto se usa hoje em dia não é mesmo e a partir disso a gente tá tentando abrir ampliar o alcance aí pra mais pessoas às vezes uma galera tem uma um trampo super bonito bacana tá começando ou já tava num corre aí veio a pandemia travou tudo então a gente tá tentando né apoiar pra galera continuar fazendo sabe é foda mas é é importante é importantíssimo agradeço porque até pra gente se ofereceu não só você outras pessoas sentiram falta do grito e falar vê vocês não vão fazer nada vocês não vão fazer uma live mas estamos aqui se precisarem já sabem somos muito analógicos né então nossa organização é pequena e temos outros trabalhos paralelos também e a pandemia derrubou emocionalmente e aí a gente foi guardando isso eu sempre printava os comentários de saudades e colocava no nosso grupinho de organização pra incentivar assim plantando vamos tentar fazer vamos tentar fazer os sete anos ano passado a gente não fez nada né e aí eu falei pelo menos uns posts no Instagram eu vou fazer vou abrir um Instagram pra gente porque é isso nem todos tem as mesmas facilidades com as ferramentas né a gente precisa entender não é só o problema geracional né porque a gente é da mesma idade a maioria é essa coisa do tempo organização e aí eu lembro que você ofereceu e aí a Michele também então quem tá ajudando a gente hoje na técnica né a Michele Santos que tem feito um trabalho constante também com sobrenome Liberdade e os coletivos da SU se uniram justamente pra desvendar essa ferramenta StreamYard o Vitor Rodrigues que tá assistindo também ofereceu muita ajuda no começo ele até hoje tá muito forte com o Sarau do Binho o Sarau do Burro o Michone que são esses coletivos que falaram a gente quer insistir usar essa plataforma também vamos aprender junto e quem é quem sabe dessa parte técnica ajuda então o trabalho de vocês né você o que você disse o Vitor que tá aí Daniel Michone a Michele enfim e várias outras pessoas Marcelo é importante pra gente saber o caminho das pedras né porque da rua a gente sabe né fazer ao vivo todo mundo aqui já tem uns anos de estrada sabe fazer mas o online é diferente e demanda outras forças da gente né então temos o Instagram do Grito aproveita e divulga né Islando Grito é tímido como é que tá oba é Islando Grito tudo junto é tímido mas eu tenho feito algumas coisas lá então o André às vezes posta também mas é isso e divulgação dos outros coletivos que têm feito coisas né dos projetos dos artistas que começaram no Islam mas estão em outras carreiras também agora muitos artistas estão se lançando na música oficialmente né então é uma alegria ver isso né coisa pra caramba bom que você tá aqui elegante sempre presente né gente agradeço muito sua força tamo junto fala um texto pra nós queria falar pode fazer uma poesia vamos lá por favor palco é teu mas eu vou pedir pra vocês fazerem o Grito porque o Islando Grito é que o Grito vai der até agora 50 minutos de live não fizermos o Grito do Islando Grito ainda mas eu vou forçar pra gente poder fazer porque é maravilhoso então vamos lá se for para o bem do Islando digo a todos que grito grito três minutos vazios são cheios demais são cheios de minchones é óbvio é óbvio é óbvio pega sua mente planta no chão 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 são 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 teste são são teste teste são 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 cheios de Emersons e a tia que caiu o que ela tinha travesseiros patos faixas não 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 lá tinha dó tinha si tinha sol tinha pretinha são cheios de cristinas quem diria fazendo poesia mostrando que nessa terra de senhores dos anéis eu só me frodo mano obrigado por ter me dito pois se não tivesse me dito eu não estaria refletindo aqui são cheios de Isabelas e a vida é luta a vida é luta já dizia a avó são cheios de Giovannis e o último a dormir apaga a lua são cheios de Marias odiando os seus cigarros são cheios de Psycho tá maluco véi são cheios de cérebros moleque doido moleque favela e pra você poderoso do poder credo são cheios de poetas ambulantes nas faixas nos saraus nos slams nas batalhas nos bares nos movimentos em aliança nas praças nos vagões estações em terminais de transporte público entre pessoas entre corpos entre mentes entre escolas entre meios entre veias são vazios são cheios vazios são cheios de Robertas Williams Luísas Maris Danis Tauanes Humberto Cíntias Jéssicas Muniques Patrícias Cleitons Renatas Márcios Ricardos Robsons Thiagos Gustavos Carolinas Clamantes Vicks Rodrigos Anas Rafas Lucas Legantes Luíses Evelynis Geraldos Jaimes Sérgios Paulos Michels Micheles Rogérios Eriksons Carlos Eversons Andersons Edsons Gios Douglas Ingrid Gabis Gisélias Janaínas Felipes Betos Fábios Lugares Conversas Bebidas Lanchinhos Ketchup Coca Cola Vazios São cheios Demais Eta Beleza Pode ser do afeto Boa mano Boa Bonito demais Gratidão Graças Chorar É É É É Você sente O abismo Você fica sem palavras Nesse abismo Virtual E tal É louco Imaginar Que existe Um espaço Muito grande Entre as nossas Câmeras E que a gente Queria estar No mesmo lugar Agora É É doido Durante Durante a pandemia É rapidinho Só comentar Durante a pandemia É Isso que você falou Do abismo Que a gente A gente sente Né Às vezes É É muito marcante Mas Lembrar Das pessoas Não só Dos momentos Mas das pessoas Com que a gente Viveu momentos É Ainda me dá Inspiração Não só Inspiração E eu acho Por isso que eu Resolvi falar Essa poesia Que eu já tenho Há um tempinho Aí guardada É Que as pessoas Possam continuar Se inspirando Mesmo Mesmo onde estamos Sabe Mesmo na situação Em que estamos Que a gente possa Continuar Se enxergando Diferente Né Se vendo Vendo as pessoas Vendo as coisas Que estão acontecendo Sem esquecer Essa questão Por mais que seja O meio digital Seja distante Seja esse vazio Ele ainda está cheio De muita coisa Sim Sabe Para a gente Não se esquecer É É É É a forma De sentir Isso mesmo Né De sentir A parada Exato Que bom Agradece Pelo lembrete Foi uma poesia Muito importante Para hoje Para o Para o Islando Grito E Para todos nós Né Para tudo isso Vocês são maravilhosos Vocês sabem disso Parabéns Valeu A gente tem aí Um Uma história Bonita Né Juntos E em paralelo Também Fazendo muitas coisas Né Nossos caminhares Geográficos É E afetivos Né Muito juntos Então É importante Você estar aqui também E a gente agradece A força que Os teus textos A tua luta E os Terrenos também Que você frutifica Potencializam Junto com a gente Então Todas as palmas Todos os aplausos Para você Simbolizando também Essa origem Né É a nossa É a nossa genealogia Gratidão E parabéns para hoje E por sermos para tudo Das batalhas Né Todas Então É o que você andou falando Com a gente Dos slams Né Da proximidade com as batalhas Dos saraus Então Que a gente Tenha Um caminho Cada vez mais Próximo Né Porque a gente estava Correndo muito Em paralelo E aí Agora talvez Esse momento Recolhidos Nos faça voltar Com mais mãos dadas Então Exato Seu texto Seu texto ajudou Obrigadão Valeu Continuem com a gente Beijo Ai meu coração Eu acho que a fila agora Está cumprida Hein Boa A gente só vai explicar Uma coisinha técnica Né Dé Porque assim A transmissão rola Pelo Facebook Então para assistir O Slano do Grito Rolando pelo Face A gente vai Gravar isso Depois colocar no YouTube Como um registro E para falar No ao vivo Tem uma fila Num backstage Que cabe Cinco, seis pessoas Então quem falou Já pode Voltando para o Face Para acompanhar por lá Para a gente seguir Uma fila aqui Nos bastidores E É isso Então quem está Assistindo no Face Mas quer falar O link do StreamYard É para isso Para entrar para essa fila Quem falou E está por aqui Acompanha pelo Face Porque a gente não tem Uma sala ilimitada Né Tem uma limitação Aqui da plataforma Então só um recadinho técnico Né Boa Isso aí E aí Seguir agora então Tem uma filinha aí Eu acho que a gente vai chamar Um poeta Já mencionado Muito conhecido também Na cena de Slans e Saraus Um poeta praga Conhece? E aí Meus amores Vitor Rodrigues Esse é meu nome Dizem Quanto tempo Bem-vindo É isso Quanto tempo Saudade demais De vocês Socorro O Vitor já A gente é um slã velho Mas está debutando Em live Primeira live Então a gente é novo Eu resolvi voltar Para os slãs Justo agora Que vem a pandemia Que desgraça Time, né? Uma coisa louca Time Mas é isso, né? Na primeira edição Do Islã do Grito Lá no Foi no bar Do Boné Do Boné Ainda É o elo Foi no bar Do Boné Junho de 2013 Nossa Foi lançar O Praga de Poeta O Vitor tem a parte 2 Daquela do Legante Pode crer Eu fiz um Ah, mas eu estou Revisando aquele texto ainda Está muito confuso O Minchone também Estava no primeiro Alcalde Roberta Eu perdi aquela final Para a Roberta Inclusive Se eu não me engano Foi? Ali 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 os primórdios Só O bar do Boné Foi um importante espaço Também Para os coletivos Daí Da Do Fundão de Piranga Na perifatividade Acontecia ali Grito nasceu ali Depois teve a Atitude, né? Teve reunião do samba Lá também Então Foi espaço Essa época Eu ia me lendo grito Só para assistir Essa época Eu não estava no primeiro Porque eu fazia faculdade Nessa época À noite Eu acho que eu fui Só pelo terceiro Eu fui por aí Mas o dia que eu fui Eu lembro que o Wilson Falou que precisava De uns canetão Para dar nota E aí eu comprei Cinco canetão vermelho E levei lá para o Wilson Para poder usar Usar na nota Eu lembro disso daí Também Mas eu ia para assistir 2013 Então o projeto Praga Já estava competindo ali Estava lembrando Esses dias aí Dessas andanças Você é louco Voltar A Sarah da Praga Vai voltar Presencialmente Quando passar a pandemia É O Islã do Grito Pretendemos também Fazer uma coisa aí Presencial De fim de semana Como foi as finais Primeira final Foi o Alcalde Foi o Alcalde Foi o Alcalde Depois ele levou O 2013 inteiro também Ele levou A geral depois Dessa tempestade Dessa tempestade E aí ele foi Para a França Que ele tinha Aquela poesia Que ele dava Uma tirada Na França Era da hora Aquela poesia A gente pirava Naquela época Nossa Mano É muita coisa Estou lembrando Dessas finais De tudo Desses rolês A final que ele ganhou Que foi lá No Sesc Piranga Inclusive Eu tava nessa O Alan Jones Foi Caramba A primeira O primeiro Islã Que eu fui Foi a final Que teve a final Do menor Islã Junto também Que você ganhou Que foi no Sesc Pompeia Foi em 2012 Isso eu acho Foi em 2012 Foi a primeira vez Que eu vi o Islã Que aí o O Rios competiu Ele Foi ele E o Peixoto Ficaram ali empatados No Zap E o Rios acabou ganhando E aí você ganhou O menor Islã Acho que foi isso Foi em 2012 Aí em 2013 Começou O Islã do Grito Aí começou Depois de 2013 Começou a aparecer Vários Islãs Começou a espalhar Foi uma coisa 2013 foi uma onda Forte mesmo Para os coletivos Artísticos Não só dos Islãs Mas um marco Pelas atividades E ações Nas ruas Também Então a juventude Usou as ferramentas Que podia E o Lios Voltando da França Teve essa ideia De fazer um Islã Também no Fulano Ipiranga Que precisava De uma articulação Assim também Então Espero que o Lios Barbosa Entre E fale conosco Aqui também O papai do Islã Em época que a gente Tinha a prefeitura Também Que o Querido Haddad Encheu de programa De edital Essas coisas aí Nossa Tempos bons Tempos bons Para frente Aí É o meu Ponteira Eu não Acho que Não sei se foi no final De 2013 Ou começo De 2014 Que aí foi o Islã Resistência Sim Foi em 2014 Foi em 2014 Que aí o Adelson Visionário Vamos colocar tudo No Youtube Não Foi no 2013 Foi final de 2013 Porque foi depois As manifestações De junho Eu não lembro Eu fui na primeira edição Do Resistência Eu lembro que a gente E aí É isso sim Sei lá Eu vou pesquisar depois E o Projeto Praga Ele chegou a fazer Islã Alguma vez? Cara Como o Praga Eu lembro vagamente Ele era mais uma bagunça Tipo Era Ó gente Quem quiser fazer coisa na rua Vamos se juntar A gente vê o que faz A gente chegou a fazer Acho que umas 3, 4 edições De Islã Mas foi assim Tipo Quando a gente fazia Porque o Projeto Praga A ideia era sempre Convidar alguém Era a ideia de fácil De espalhar Tipo Chamava um coletivo Da Sul Um coletivo da Leste E botava no centro Ia pra Oeste Levando alguém da Norte E misturando coisa E aí Às vezes Que a gente fez Em parceria Com gente de Islã A gente A gente fez A gente fez o Islã Lá no Só Falar No começo Buscando Falar A gente fez Um na Eu não lembro o nome Da Casa Casa Fora do Eixo Junto com a Batalha Da Neste Pode crer Lembro da Fora do Eixo Lembro da Baú Também Fiz umas bagunças De Islã Da hora Da hora Na rua Aí depois começou A ter uns Islã Que já Começou a ter mais Islã Na rua Que a ideia do Praga Era sempre Provocar mesmo Sabe A gente começou A fazer uns saraus Nas praças Aí a gente começou A conhecer gente Que também estava fazendo Aí a gente ia trocando Aí mudava de lugar Aí começou a ter Um monte de Islã Na rua E eu preferia ir no Islã No que ficar organizando Eu gosto mais de provocar E deixar pra quem sabe fazer Boa, boa, boa É, mas é que eu lembro Que rolou Chegou a rolar com Praga Eu acho que eu não cheguei Aí nenhum Mas eu lembro que teve Quando eu fui Quando eu fui no Praga Eu fui no Acho que um dos primeiros Que teve na Sé Né E aí eu fui Fui em uma biblioteca Uma vez Mas no Islã Eu nunca coloquei No Islã da Praga Mas aí é isso Quem sabe A gente vai de novo É, que bom Que você está aqui Com a gente, mano É, Sardade Estamos aí Fala um texto Pra nós Faz aí Fala do livro novo É, então Eu fiquei em dúvida Eu tinha uns versinhos Aqui meio Meio antigo Que eu brinquei Tem esse que o Michele Falou mais que eu falo Do livro novo Fazer propaganda Aí Porque também A gente estava falando Dessa primeira edição Do Islã do Grito E eu lembro que Eu já trombava O Lucas Félix A uma cota Assim, né Eu colava muito Em batalha de rima Que foi inclusive Onde eu conheci o Legante Quando Eu vi nascer O apelido do Legante Porque ele colava Depois do Não sei se era Depois do Trump Mas ele colava De social Todo elegante Na batalha E ele nem rimava Ele fazia beatbox Ali na batalha racional E aí os meninos Ficavam chamando De Legante Eu colava muito Nas batalhas Também Nunca participei Nunca rimei Mas gostava De assistir E falar uns versos E aí o Félix Eu me aproximei Mais dele No Islã do Grito E hoje a gente Está trampando junto Da hora O Matt Artístico Estão fazendo Vários projetos Juntos E ele que está Me ajudando Muito Nesse Nesse disco Novo Nesse álbum Chamado Dentes Acesos Massa Lucas Félix Que é um dos fundadores Do Islã do Grito Também 2013 Salve Lucas Nunca Nunca mais Trombei ele Tenho ele no Facebook Só Mas Gratidão Aí Salve Lucas Bora Vou ler um trechinho Do Dentes Acesos Que vai ser um Ele é um poema longo E vai ser lançado Em formato de mixtape Um negócio musical Aí Um negócio maluco Aí Sei lá Vamos descobrir Quando sair Estou fazendo O que que é? Não sei Estou fazendo Quando sair A gente vê E aí O trechinho Diz assim Gosto Da cor Que o céu tem Quando o sinal Está fechado E o atraso É inevitável Tenho mais sorte Que vontade Eu sou mais forte Pela tarde Quando não há muito O que fazer A não ser esperar Eu não vou chorar Por esse motivo Nem esconder a vergonha De estar vivo Eu vou cantar Com quem está comigo E sem ninguém Eu vou cantar Vem Vamos seguindo Que o tempo já apertou E se a música conversou Só vou saber amanhã Vem dormir na grama mesmo Que a cidade já acordou E se a mãe não vê o choro É porque também chorou Gosto de ciclos Hoje preocupo Se as mães dormem bem Escuto choros contidos Voltei de onde comecei Quando eu entreguei Meu último livro São lições de entropia Tanatos também vivo Como sono e sonhos Filhos de noites E adjetivos Um chicote ou uma foice Marcando a carne e as vias Difícil soltar as rédeas Não quero perder a pose Não parece boa ideia Manter as coisas presas Gosto de ciclos E deixar a porta aberta Gosto quando se encerram E olhamos pela janela O eterno retorno Saturno e a libertação A colheita e as fragas Rebaixado e campeão Gosto do vácuo Entre os ciclos Onde ninguém sabe se portar Quando a espera Parece única e capaz De nos matar Gosto de morder as lembranças Na hora certa de salivar Mostrar os dentes Ao próprio gosto Estar atento ao amor Como um todo Estou fazendo um poema de amor Porque eu ainda acredito nele Não sei se no poema Não sei se no amor Não resta muita coisa Não resta quase nada E tem sido uma tortura Não saber o que esperar Estou fazendo um poema Porque eu ainda sinto fome Sinto fome o tempo todo Aí eu faço esse poema Porque vão me pagar Eu preciso Fazer um poema Mesmo que fale só sobre o poema E fique dando voltas No mesmo quarto No mesmo rabo No mesmo planeta Um poema é a última coisa Que alguém gostaria de encontrar Antes a vacina A cura Uma lembrança boa A solução pro país Mas nunca o poema Eu repito O que eu já disse Só que de outro jeito Queria uma versão melhor De mim E do poema Uma mesa mais cheia Uma palavra mais breve Um tema menos cansado Mas ainda estou fazendo Um poema sobre amor Mesmo que seja pouco Mesmo que seja quase nada Que soe como um choro Um suspiro Todo borrado Eu o respeito Porque se apresenta a mim Como um poema Não queria que soasse Como abraço Como utopia Ou esperança Que fosse uma saída Mas o que eu tenho agora É exatamente esse poema Que eu preciso fazer Mesmo que eu não concorde Com a louça suja O chão pra varrer Que encontre essa casa Mais assustada que a rua Que não concorde Com o amanhã Com o preço do arroz Ainda que eu não me lembre Do desenho das calçadas E não tenho dinheiro Pra pagar a conta de luz A ponto de ter medo Do escuro Outra vez O poema Precisa ser Escrito A mão A dedo Aos murros Ele existe Porque me pediram Porque existe um compromisso Porque me chamaram Esse amor é testemunha disso É isso Dentes acesos Quem quer saber mais deste poeta Deste projeto que está pra nascer Praga de poeta Tudo junto No Instagram Na Twitch TV No Facebook Em todas as redes sociais Que você imaginar Digite Praga de poeta E acompanhe esse artista Se você ver o número branco por aí Digita É o mais internético de nós É isso É isso Obrigada amigo Muita saudade Saudade então Saudade de vocês Vamos fazer muita bagunça aqui ainda Essa laje Que nem foi estreada Tem uma memória Do Vitor também Acho que foi Quando eu estava começando a conhecer Ele era virada cultural Sarau dos Mesquiteiros Era São Bento ali Mosteiro São Bento Eu acho 10 horas da manhã Mas foi da hora Foi da hora Memórias Verdade né Mesquiteiros Também faz parte Da nossa história conjunta E agora Casa Poética Agora Sarauzinho São as metamorfoses Que a gente passa pelo caminho Mas sempre juntos Continua com a gente Vitor Muito obrigada Por celebrar A gente vai Ficar lembrando as memórias Mas fazer novas também Por favor Não veja a hora É isso aí Por favor Um beijo Valeu mano Amamos ele também Ele saiu falando Amamos você Agora Vamos falar Da nossa lançadora Nossa convidada especial Bora Chama ela Você agora Com nós Gitrajano Vendo Lindo do Daniel Lindo do Daniel Mincione Daniel tá aí Daniel entrou na fila Eu tô vendo os comentários Do Daniel Gente Mincione Você entrou na fila Mano Não sei se o Mincione Tá só no Face Ou se ele tá aqui Depois eu vou olhar aqui Se ele vai pra fila também Acho que ele é É uma garota propaganda Da gente Não sou a parte Mas é Saudade Tá me dando banzo Saudade É isso mesmo Tudo isso já Vamos falar de saudade Um pouquinho Bora Bora E por falar de saudade Eu agora Me lembrei de todos vocês Me lembrei que nunca sonhei com vocês Sei lá porquê Deve ser porque vocês são tão reais Na minha memória Talvez vocês estão tão vivos nela Que não me dá Mais vontade de sonhar Eu não quero mais sonhar Agora De hoje em diante Eu quero realizar Realizar com vocês Cada um Dos meus sonhos Sonhar o quem Saberia perder ao vivo Distribuir quem saberia perder Fazer do quem saberia perder Uma tarde de autógrafos No Ismã do Grito Dé Eu tenho uma foto tão linda Com você Naquela viela É a foto mais linda Que eu já vi É uma foto que nós estamos rindo E como a gente vai rir De tudo isso Quando essa praga toda acabar Não a praga Que é o Victor Que a praga que é o Victor É linda de ouvir De ver De viver Não a praga do Legan Que falou tanta coisa De nós Pra nós E não sei chorar de emoção Por falar em saudade Eu queria dizer pra vocês Que eu não choro Mas você não tem noção Das lágrimas Que o meu travesseiro enxuga É Por falar em saudade Eu lembro De tudo aquilo Que eu ainda não vi Como já diria Renato Rouss Eu sinto tanta saudade Saudade do abraço Saudade do riso Saudade do choro Saudade daqueles poemas Intermináveis Que você fala Nossa Nunca mais vai acabar E quando você vê O poeta Tá pegando mais folha E folha E folha No sarau Salve Marco Pesão Que do céu Está a plenos Trimões Sendo sol E atravessando Ponte E atravessando Qualquer vida Saudade eu sinto De todos que se foram De todos que ficaram De todos que aqui chegaram Saudade eu sinto Do tempo que a gente Não precisava mais viver com ele Falavam dos anos de medo E eu achava que era no passado Mas o retrocesso está aqui Me deixando de novo Assustados Saudade eu sinto Do Islã do Grito Que eu não participei O que será que eu fazia Sem a poesia em 2013? Porque a poesia Só veio na minha vida Em 2014 Era Legã com Harry Potter Era Me Brisante com a Armadura Era Michone com a Literatura A Ostentação Era o Emerson Alcalde com a Fro Nem sonhava que existia Islã Saudade eu sinto Da época Que eu era poesia Poeta Slummer Slummaster Que saudade do Irlanda Elipa Deixa eu voltar PC Marciano E Elayne Vital Um dia nós vamos voltar E nos reencontrar E quando nos reencontrar Vai ser tudo lindo E nós falaremos Deus momentos como houve Com saudade Graças O tema do aniversário Hoje é saudade Improvisada desde que nasceu Fala um pouco do projeto Gi Eu sei que a gente falou do livro É Esse aqui é improvisado Desde que nasci Para quem não sabe Para quem não frequenta O Jando Grito Eu passei Eu conheci Michone Alcalde Legã É Michone Alcalde Legã Brisante Tudo Dentro do cárcere Da cadeia Da prisão Da masmorra Da onde você quiser Da onde os filhos Foram e mãe não veem Da onde você vê O sol nasceu quadrado E Quando eu saí da prisão Eu me fiz uma promessa Porque eu saí Tão ferrada de grana Quem é que sai Aliás Quem é que sai cheio da grana Eu não conheci ninguém Que saiu cheio da grana Mas eu saí muito ferrada de grana E Eu demorei um tempo Que eu me reerguei Eu tive umas dívidas atrasadas Os manduícos ajudaram a pagar algumas Portas de CT Que a minha segunda casa Pagou a outra parte E E eu jurei para mim mesmo Que eu não ia mais Ver ninguém passar por isso Principalmente mulher Porque o homem Dá um jeito O homem já está cabelo formado Porque a mulher Sempre está lutando Para que o homem Chegue em casa E tudo esteja bem Eu falo porque Eu fui uma dessas mulheres E E aí Nasceu Improvisada Desde que nasci Que é Que ajuda Mulheres Que saem do cárter A gente Dá um fomento Uma coisinha pouca Porque não dá para dar muito Mas o talento Que essa mulher tiver Seja ela De artesanato Seja ela De trançar cabelo Seja ela De fazer camiseta Seja ela De fazer mandala Seja ela De fazer vidro Seja ela De fazer quadro Seja o talento Que ela tiver Fazer bolo de potes Do que for Eu tinha Do que for Que a mulher Sober fazer A gente dá O empívio Inicial Para que ela saia Vendendo E ela volta Esse dinheiro Para a gente Para que outras pessoas Venham Fazer parte Desse projeto Improvisada Eu não tinha Fomento de lugar nenhum Como também não tive Porque eu vou ter que pagar Essa grana Mas a dona Luísa Trajano Fez um projeto Dona de mim E eu lembro Que foi muito engraçado Que uma das pessoas Que ela mandou Entrar em contato Conosco Para poder saber Como é que a gente Estava usando o dinheiro Quando eu falei Do projeto Quando eu apresentei As meninas Quando eu fiz a reunião Junto com as meninas Eu nunca mais falei Que essa moça Ou seja Eu acho que o projeto Está em boas mãos Eu acho que o dinheiro Que eles investiram Está aí Sendo bem utilizado Então Essa é a Improvisada Desde que nasci O Instagram É improvisada Desde que nasci 13 Vai lá Entra lá Ver como é que é O projeto Compre o livro Quem saberia perder Uma parte das vendas Também é revertida Para esse projeto Não esquece disso Nunca Quem saberia Perder é para ler Ouvindo os cantores Com a taça de vinho E elas dando pessoas É sempre assim Obrigada, Jana Aê Boa Sigam lá Além do Instagram Da Gi Gi Trajano Tem também Improvisada Desde que nasci 13 Em numeral Tudo junto E vamos Apoiar Acompanhar E Dar essa força Essa propulsão inicial Gi Assim que sai do cárcere É ruptura De mundos Então a gente Não concorda Com os métodos Que essas pessoas Estejam encarceradas Encladuradas Por Basicamente A gente poderia Discorrer horas Sobre o encarceramento Que a gente vive No país Na questão da mulher Então Problemáticas diferentes Da questão do homem É uma guerra Às drogas Que não é uma guerra Às drogas É uma droga Às negros Às negras Às pobres Então Mas já que as pessoas Estão lá Elas Ficam alguns anos Da vida lá Quando saem Precisam Encontrar aqui fora Possibilidades Apoio Alguém que olhe E ouça elas Então O Sarauas As Abertas Os Poetas O Tietê O projeto Mulheres Possíveis Também São alguns Dos coletivos Que eu acompanho E que eu Busco conhecer E agora Agir Pela história Própria de vida Por ter sido Ajudada Por ter sido Vista Olhada Com improvisadas Desde que nasci Tá fazendo Também o mesmo E fazendo Disso uma roda Então Nesse momento Eu te dou a mão Quando você estiver bem Estiver ok Agora Vai devolvendo aos poucos Para que eu possa ajudar Outras pessoas Porque é isso Os recursos Não são infinitos A gente não tem Os apoios Que a gente Deveria ter Isso não é uma Política pública Infelizmente Então Te agradeço Te louvo Te amo mais Também por isso Por não ter Guardado para você O seu talento O seu tempo Só A sua arte E por estar Olhando essas mulheres Também Então conheço Algumas delas Tenho ficado Bem feliz Bem feliz De vê-las Em rede Né Então Procurem saber Desses projetos Também Se você que está assistindo Não conhece o Grito Não conhece Osas Abertas Não conhece a Gi Tá passando aqui Por esse vídeo Em algum momento Da vida Do mundo Procure saber Acompanhar E se você tem recursos Se você pode Fortaleça financeiramente Se não pode Divulga Porque compartilhar Espalhar Não paga nada Né Por enquanto A internet é isso O like É grátis O compartilhar Também E Obrigada Gi Vamos ver Se tem gente Na fila Desse backstage E aí a Gi Volta já já De novo Com todo O nosso amor Aê Você chama Quem que está Na fila aqui Deixa eu ver A gente é muito Analógico Coordenar É um pouco difícil Então eu faço Uma hora Enquanto você lê Eu não acompanhei Aqui quem está Na fila não Eu sei que a gente Tem o Minchoni Tem o Lucas Bronzato Mas eu não sei Quem está na É quem vem primeiro Michele Agradeço muito Viu Essa produção Não vou esquecer Também que Michele vai falar Um pouco Da história dela Com o Grisso Já já Aê Mas aí você Descobriu Descobri Descobri A produção Mandou aqui Michele salvou A gente Chega com nós Nosso parceiro Aí Lucas Bronzato Ajudou a gente Salve Saudade Nossa Tinha que ter colocado O aviso de gatilho Aí no evento Caramba Vai começar Com esses tijolinhos Azul Não vou falar Para não me entregar Mas Está dando uma nostalgia Ver isso Caramba Esse tijolinho É nostalgia A minha mãe Tem no livro Quem tiver o livro Dos Lando Grito É só olhar no livro Que tem esse tijolinho É só vai ter Preto e branco Mas tem Mas tem Da hora Que saudade Manda suas notícias Como você está Querido Estamos aí Como Disse o Michoni Aí no No chat Agora bem Bem mentiroso Estamos aí Estamos aí Dentro do possível Lucas Bronsato Que Com a gente Trouxe a Companhia Canina Primeira vez Que a gente teve Um teatro No Islando Grito Foi bem massa Um dia memorável Que foda Foi 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 uma edição Da hora Aquela A gente nunca tinha Pensado em trazer Teatro Nada E rolou Rolou muito massa Muito da hora Dentro do bar Uma das várias Uma das várias Contribuições Lucas que lançou Livro Era público Nosso E chegou junto Para organizar Na curadoria Fez matemática Apresentou Levou a gente Para a feira Da reforma agrária Vixe Falando assim Parece que sou eu Que fiz As coisas Que eu recebi Que eu vivi Muito louco Muito bom Muita história Fundação Fundação Casa Fundação Fez com a gente Pô da hora Umas faíscas Lá em Ofenas Meio Sem combinar Território das Gerais Sarau da Sopa Também O que? Da Sopa Como era o Sarau da Sopa? Guisado 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 Pé bem grande Em Minas Gerais Pós de Caldas Alfenas Tem uma história Estudatil E um monte de gente Em comum Que a gente já tinha Nem sabia É da hora demais E você tem Pode falar O Lucas Um dia Uma vez eu fui Pro Rio de Janeiro Encontrei ele Lá no Sarau É mesmo Foi pro Rio de Janeiro E falei Vamos no Sarau Lá Onde que era? No quintal Na casa Na casa da Ellen Da Dani Era habilisador Aí quando eu chego Lá no Sarau O Lucas tá lá Foi da hora Aquele dia também Aquele dia tem uma foto Uma foto louca No poema seu Fazendo um volatório Foi de perfil Um tempo Quem foi que tirou Aquela foto? Eu não conheço O cara Você conhece? Não lembro agora Eu peguei depois Do evento Mas aquela foto Ficou muito louca Ela tem um carinho Foi da hora Tamo aí, né? Do que isso Tomou meu lugar Na matemática Um pouco Pra eu poder discotecar Né? É, o pessoal Tava falando Das disputas Aí das finais Pra quem tá Na matemática É terça, né? É dolorido Faz, faz Mas era bom Era da hora Era da hora Dez, dez, dez Dez, dez Só dez Dez, dez Dez, dez Dez e meia Não vai acabar nunca, cara Às vezes a gente tinha que entrar no meio E falar, gente Para de dar dez Porque senão Não tem fim Bom lugar pra empatar, né? Que é o grito Empatou muito mesmo É tenso Aí tem que chamar, né? Tem que lembrar de chamar No começo da rodada Pra não ser injusto com ninguém Olha Nossa quebrada Porque senão vai fechar o metrô Aquela palestra, né? Olha, pessoal Eu sei Tá muito bom Mas alguém vai ter que ganhar Não dá pra ganhar os três E ainda às vezes A gente fazia Ganhar os dois, né? As duas Que estavam batalhando Texto Mas saudades dessa tensão Saudades, saudades demais Ó, Michone Matemático só tem que saber divisão por dez É só isso Eu não gostei É tudo dez Tem poema, Lucas? Tem texto? Tem poema Como estão as produções na Na programinha? Ah, escrevendo um pouco Então eu vou ler de Vou ler de outras Outras pessoas E se tiver livro Pode falar também Porque você além de poeta É tradutor Né? Tem a trunca Então usa os minutinhos Pra divulgar a trunca também Que é parte dessa rede toda Bonita Massa Eu vou ler um poema De um livro Que a gente lançou Que não é uma tradução, né? Que é uma poeta contemporânea Viva Que é a Golondrina Ferreira Então a trunca É um coletivo Que a gente se dedica A pesquisa e tradução De poesia de luta De poetas da América Latina E recentemente Algumas publicações contemporâneas Né? Como a da Golondrina Então quem quiser seguir lá Trunca poemas no Instagram Trunca poesia de luta No Facebook A gente não Né? Também como Como aqui no Grito, né? Tem outros ofícios Outros trampos Então não dá pra ter aquela Aquela constância aí De postagem Mas de vez em quando Solta lá algum poema Alguma tradução Pra manter ativa E viva a chama, né? E aí eu queria ler Então um poema aqui Da Golondrina E dedicar ao Grito, né? A essa passagem Então Não sou mais parte da equipe Mas agora o Grito Já levava, né? Desde antes E sigo levando aí Pelos caminhos Continua na equipe, cara Continua Está Estou ligado aqui Todo mundo, né? Estamos juntos Estamos juntos E sigo aqui Ainda Vou seguir vendo Relembrando mais e mais coisas, né? E fazendo mais memórias, né? Gostei dessa, Jana Segui lembrando Pra ir fazendo Então Colocar como agradecimento E também pra esses tempos difíceis, né? Como esse nós, né? Nós por nós E essa Esse coletivo Essa família que a gente foi Montando e crescendo É o fundamental, né? E sobretudo Esse nós proletário, né? Esse nós trabalhador Aos que desanimam Gostaria de te acordar com beijos E boas notícias O sol saiu Os pássaros comemoram As crianças brincam no pátio Vem visita de longe Ninguém mais vende seu trabalho Ninguém manda sem trabalhar Mas o inimigo ainda é soberano Está por todos os lados E dentro de nós Nos submete E inverte todas as coisas Nosso suor Vira o seu produto Uma pequena parte Vira o nosso preço E não conseguir ficar rico Vira um fracasso individual Cultura vira ideologia Cooperação vira concorrência Nosso amor vira controle Sexo vira violência O que era tempo Vira trabalho O que era nosso Vira alheio O que era história Vira esquecimento Gostaria de te acordar Com carícias E boas notícias Mas ainda há muito Para ser feito Estamos cansados Você diz Foram tantas derrotas Somos poucos E estamos pior do que antes O inimigo matou Os que não pôde cooptar Gostaria de te consolar Com um abraço E boas notícias Mas você tem razão Somos poucos E estamos cansados No entanto Ninguém Senão nós Poderá fazê-lo Nós Com todos os nossos defeitos Com nosso cansaço Com as marcas da derrota Com nossos mortos Por vingar Com toda a escuridão Por cima do ombro Nos curvando Com a potência De derrubar Toda ela Ao levantar Esse é um programa Da Glorobrina Ferreira Procure saber E agradeço aí Por esse tempo Ah, a Jana tem ali Eu tenho também Ah, eu Muito bom, gente Tá lindo esse livro Parabéns pelo trampo de vocês A gente só organizou O trampo é dela, né? A gente só botou No papel Toda essa beleza É a multiplicação Território Marcas E eu andei Olhando também O site, né? A biblioteca Que vocês organizaram Tem um trabalho De pesquisa Que é muito importante A gente fazer também E mostrar para os outros Que está sendo feito, né? Porque às vezes As pesquisas Elas são muito individuais Íntimas Ou fechadas, né? Aí quando eu Eu vi o Servan Falando alguma coisa No Twitter Eu fui fuçar Então Parabéns Pelo trabalho de vocês E por estarem Ampliando isso Dando acesso também Então Me interessa muito O tema que você sabe A gente trabalha Mexe muito com poetas Que são Às vezes desconhecidos Nos próprios países, né? Ou por questões políticas Porque foram torturados Presos Assassinados E tem lá os seus também Mecanismos de apagamento, né? E às vezes é difícil Achar material em espanhol também Então por isso que a gente organizou Tem lá no site Uma biblioteca Que aí tudo que a gente vai achando De PDF E em espanhol mesmo A gente vai jogando lá Então pra quem se interessa Mergulha lá É um caminho também De conectar lutas, né? De outros países Da classe trabalhadora De outros países E seguir, né? Seguir com essa potência Em cima aí dos ombros Como diz a Golondrina E vamos que vamos Gente, feliz demais De ter feito parte de sua história Obrigadão A gente se segue por perto E que não demore, né? Para a gente aglomeração Saudade de uma aglomeração, né, filho? Saudade De um after slam Um after sarau, né? Porque a gente que organiza Torce mais Para acabar Na verdade Uma tataprita, né? Do seu tatá Um dadinho de tapioca Um violão Um after sarau Com empanada Lembra? Lembra? A gente foi lá na fundação, né? Aí depois a gente ficou em Diadema Você estava junto, né, Lucas? Ou a gente só encontrou Depois vocês foram com a lapada, né? Depois vocês foram com a lapada Depois a gente foi com a lapada E aí vocês estavam com a empanada lá E eu dormi no carro, mano Porque eu estava muito cansado e bêbado Nossa E aí vocês chegaram com as empanadas, assim, ó É, esse dia para vocês Começou, acho que sete horas Da manhã, né? E foi terminar Sei lá, duas E aí a gente foi para Diadema de novo Depois você foi com a gente Aí eu fui Aí você foi Foi isso aí Diadema Parte importante da história do Gris também O ABC, né? Lapada Todo o coletivo Tantas Letras Que também são parceiros E a Fundação Casa Diadema Drica, né? Carol Que também são parte importante Da nossa história E todos os poetas e poetas Que colaram nas nossas ações ali Seja sarau ou oficinas, né? Dá um calorzinho rever vocês Dá vontade de apertar Mas logo a gente volta a se abraçar Obrigadão, querido Valeu, gente Beijo, carinho Fiquem com a gente Ai, ai Agora eu acho que eu sei quem é o próximo da fila A Kate Beijo Beijo, amiga Fotógrafa Nunca mais vi a Kate Mas eu vejo a Kate no Instagram Mas nunca mais vi a Kate Saudade da Kate Graçando também Quem vai vir? Quem vai vir? Produção Richard dá um alô aí também, hein? É Salve, Richard Entra na fila aí, mano Fazer uma poesia pra nós Tem um depoimento gravado dele também Mas vê se você quer chamar a fila aí Ou se você chama o alô do Richard Eu chamo o alô do Richard Você chama o do Richard? Então Chega junto com a gente aqui Daniel Michoni Menores lá do mundo Sarau do burro Bloco do burro Esse mestre, mano Esse é Peso pesado, velho Da poesia Salve Salve, mano Saudade, cara Boa tarde pra vocês Como é que vocês estão? Boa tarde Hoje Quentinho no coração Tão mentindo mesmo? Mas tô com quentinho mesmo Mas é isso A gente tá o tempo todo aí nos Nos disparates E nos Nos retornos, né? É tipo É tipo caixa Com retorno Com microfonia, né? Vai Tem uma hora que tá na adrenalina Tem uma hora que vira microfonia Tem uma hora que tá na adrenalina Fica naquele limite entre o bonito e o feio, né? Que aí tem uma hora que a microfonia é bonita pra caramba E tem uma hora que começa a incomodar, né? Aí acho que nosso coração tá nesse loop É isso mesmo, mano Retorno Eu acho que eu tô só na microfonia feia, mano Pelo menos no trato digital, cara Ah, mas É, não sei Tem hora que dá uma reverberada boa, assim, né? Você parece que anima E depois desanima de novo Sei lá Hoje tá bom, mano Hoje tá bom pra caramba Tô gostando Mas confesso, mano Que, velho Nem pra WhatsApp Eu tenho paciência mais, mano É As paciências estão encurtadas, mesmo Você fala Isso é louco, mano Mas é bom É bom ver A gente de novo Saudade, mano Saudade Antes de tudo Já era difícil Eu ir no sarau do burro Colar no menor slam e tal Eu sempre Tentava ir Tinha que me programar Eu tinha a questão da terça-feira Que era rodízio de carro E tal Se eu conseguisse chegar Eu já ia chegar no final e tal Mas aí estamos aí hoje, né? Pelas redes sensuais É, não Eu fico feliz Inclusive, quando a Jana me falou Eu fico feliz Porque, cara No Nas redes O menor slam do mundo Eu não tive paciência Pra fazer nenhuma vez Paciência Ou talvez Energia mesmo Palavra Não dá pra saber que palavra é Meio foda isso Então eu acho importante Bonito Esse movimento Acho Bastante válido Quem conseguiu se manter Também, né? Sim Fazendo e tal Porque realmente é isso Assim, aí eu colei em vários slams Assim, né? Como Como participante e tal E isso De alguma forma ajuda mesmo Você ter uma energia E Mas é Mas é A gente que sabe Às vezes sabe a demanda Que gera A gente que sabe Não A gente que faz Às vezes sabe a demanda Que gera, né? De energia Despendida Pra fazer o evento E tal E aí Sei Eu fiquei muitas vezes pensando Nossa, mano Esse bagulho de quarentena E tal Vou mover maior energia Pra fazer o menor E E depois vou Vou ter que lidar com a adrenalina Então eu segurei um pouco A onda mesmo Sim Mesmo nos aniversários A gente fez Assim como vocês A gente fez oito No Na quarentena E depois nove, né? E no nove A gente não teve coragem No nove a gente falou Não, no nove nós vamos fazer, né, gente? Aí marcamos Em abril Não conseguimos fazer Marcamos em maio Não conseguimos fazer Marcando Quem sabe A gente faz nove anos Pode crer É Eu aqui, mano Eu tô esperando Tipo Acabar isso, cara Acabar A gente poder se encontrar Pra poder fazer um evento mesmo Assim Poder Poder Eu também Eu Eu tô com dificuldade De locomoção Eu mudei, né? Mudei Bateram no meu carro Perdi meu carro Então tô Morando longe Sem transporte Foda Tá ligado? Então durante a semana Já não daria pra colar Então Teria que fazer de fim de semana E esperando, velho A pandemia passar Pra fazer os bagulhos Fazer um sarau Colar no sarau De fim de semana Esse tipo de coisa Sim É, velho É isso Eu acho que A gente sentiu Bastante esse baque Porque nossos rolês São muito babados, né? É Muita saliva Que rola Nossos rolês É muita contaminação Mas é isso Quando puder voltar A contaminação Nós vamos Contaminar de novo Então esse bagulho São rolês Que são difíceis, né? Porque imagina aí O microfone é mais babado Que microfone De rinha de rinha De fora da manhã, né? Tem que lidar Com toda esse Essa rebordosa aí Assim Mas eu acho que Na hora que voltar Também vai ter isso Do afeto renovado E tal E vai ser Vai ser Copa do Mundo E Carnaval de novo Vai, mano Vai É isso O grito de máscara Não combina, né? Como se vai dar um grito No mic de máscara É, mas vai ser Como performance Ok, né, Micho? Acho que quando acabar Tudo isso A gente vai ter Alguma onda Assim Permitindo o objeto cênico Salva aí Eu acho que No começo Ainda vai precisar de máscara Justamente por isso Por esse conteúdo aí Dos microfones babados Acho que vai Mas vai ser isso Assim Também os gritos E as pessoas Fazerem os Os poemas Mais devagar, né? Porque com máscara Quase morrendo no fim, né? É isso mesmo Vai alongar o tempo, né? Não ser mais três minutos Para o pessoal Não falar correndo Não vai desmarrar Ou então vai ter que ter Ambulância na porta, né? Tenso Mas está rolando o sarau Você falou que não está rolando o menor, né? Mas o sarau do burro rola, né? O sarau do burro Ele é muito sem compromisso, né? Então ele conseguiu se manter Consegui manter ele Porque ele não tem compromisso nenhum Nem o compromisso de divulgar Eu tenho, né? A pessoa cola Mesmo sem saber que vai ter Aparece alguém, entendeu? Então A vantagem do De instituir uma data, né? Primeira, terça-feira de cada mês É que a gente tem que divulgar Quando falha, na real Tem que divulgar quando não vai ter Senão aparece alguém lá perdido Mas Mas é isso, né? Rolou Continua rolando Porque o sarau do burro é muito mais Pomba rolou, né? Não tem Não precisa de jurado Esse negócio de ficar correndo atrás de jurado Para mim era muito complicado E público O sarau do burro às vezes tem oito pessoas E é tipo reunião de Dos palmos lá atrás do anônimo Se tá tudo certo Entendeu? Pode crer É isso Quem tá deprimido porque não ouve palma Mais de quinze minutos Cola lá e tá rolando Pode fazer palma porque trava o computador Então Não tem palma do mesmo tempo Ai, eu Você falou agora, né? Do Sarau do burro Que ele é toda primeira terça, né? É Quando a gente Tava conversando agora Eu e a Jana Pra gente fazer essa livezinha De De aniversário A gente foi discutir os dias Ah, no dia da manifestação No dia Eu falei O que a gente faz na Penúltima, quarta Eu não lembrava o dia Que a gente fazia o Islando Grito, cara Eu falei Caramba, a gente fazia de quinta? Não, não era de quinta Era de quarta, né? E aí eu falei Mas aí é a penúltima Era a penúltima Era a penúltima quarta Sempre a penúltima quarta E eu não lembrava, mano É que Chegou uma época Que começou a ficar difícil As datas Pra não bater Porque no começo A gente procurava As datas Mais fáceis De decorar, né? Então, tipo Segunda, segunda Segunda, segunda De cada mês Primeira terça De cada mês Já tinha uma confusão, saca? Que a gente Um dia Porque pensava Que era segunda terça Porque Essa coisa Do 2-2, né? Sim E aí Mas aí Porra, hoje tem Sei lá Tem que ter sarau No mesmo dia Tem que ter Islando No mesmo dia Senão Senão não tem Dia no mês, né? Não tem Precisa de dois meses Não faz, né? É, o menor Ele era mais certinho Isso Que era a primeira Quinta-feira De cada mês Aí por coisa de lugar A gente mudou Foi mudando E aí Hoje já não tem Mais um dia Que a gente Possa chamar de nosso Sem bater Com o dia de alguém Saca? Tipo Se falar assim Ah, não Vamos fazer Então Última quinta-feira Tem Se falar Vamos Mas teve um momento Que a Sei lá Última quinta-feira Era só nós Agora Saudade Menores lá, mano Tava falando Com o Victor Agora há pouco Que O primeiro slam Que eu fui Foi lá na Fira final, né? Do menor slam Do mundo E do Zap Em 2012, né? No Sesc Pompeia E aí depois A segunda vez Que eu fui Num slam Foi no Foi no menor slam Na Casa das Rosas Que aí eu já competi Já também Já Fui competindo Naquele Aí eu não lembro O ano agora Se era 2013 Ou 2014 Mas eu lembro Que eu fui Saudade, mano Saudade Não, acho que Esse 2013 Que é 2014 E aí já tinha Caído fora Da Casa das Rosas Pode crer Então É isso Assim, a Casa das Rosas Era um espaço Muito legal E que nos acolheu De primeiro Assim E é massa Em algum aspecto, né? Porque ele é centralizado Ali na Paulista E tal Mas tinha todos os aspectos Burocráticos E tal E um certo preconceito Também em relação A linguagem Que acabava tendo Institucionalmente Ali Embora Eventualmente Sempre Sempre Recebeu, né? Depois Quando mudou de gestão Sempre recebeu O slam lá Mas sempre rola Uns preconceitinhos, né? O próprio Ex Diretor Da Casa das Rosas De vez em quando Fica reclamando De slam lá E incomodado Com o slam E tal É É É É É É O único Menor slam Era o único Que eu competia Porque, né? Eu sou presença Constante nos slams Mas geralmente Público, né? Pessoa que No máximo é júri Como já fui do grito Antes de sair da organização Lembro que dei nota baixa Pro legante Porque eu já conheci O poema Então esse era Meu critério Lá em 2013 Quando eu Ouvi o poema Falei Mas eu já ouvi esse poema Aí todo mundo Não, mas é Então eu lembro Que eu dei nota baixa Pra ele Fiquei sentida Me desculpei Mas enfim Eu sempre fui público De slam, né? Não sou slammer Mas no menor Eu sempre batalhei Então frequentei Muito o menor slam E gosto de escrever Textos mais curtos Também E gosto do desafio Do nano slam Então pra quem Tá assistindo E não conhece O menor slam Do mundo Ou esses trabalhos Que a gente Tá comentando Então acompanhe Quando voltar Presencial Ou se acontecer Uma edição online É legal Pro poder da síntese Pra criatividade Da concisão Então Agradeço também Por esse percurso Então o Michone Estava em quase Todos os nascimentos De slam Tem o sarau também Que é tradição É vanguarda Mas é muito legal Isso que você tá falando Jana Especialmente É um negócio Que eu Eu te respeito muito Inclusive por isso Assim Dessa pessoa Que ia muito Pro sarau E pro slam E pros rolê Mas pra ouvir mesmo É muito louco Isso porque É A gente tem um público Mas a gente tem Um público Dentro dos poetas Porque temos Poucas pessoas Que são público Só público Embora tenha Ressonância E tudo E tenha público Não é que eu tô falando Que o sarau O slam E a poesia Não tenha público Mas ele Esse público Ele não é tão fiel No sentido de Várias vezes E tal Então a pessoa vai Acha do caramba E aí esse público Acaba sendo muito professor E aluno de escola E é importante também Um público Que a gente tem Uma estrutura Bem firmada Mas é isso Meio um público Fica naquele lugar De tipo A pessoa viu um sarau Aí tipo Já vi tudo Então eu sempre Respeito muito Também O seu corre De colar Em vários Em vários lugares Assim e tal E especialmente De ter me apresentado O Saulo Duarte Naquele momento Que eu precisava muito Daquilo naquele show Que a gente foi Então sempre Nisso a gente se parece Muito eu acho Que eu gosto muito De ir no sarau E ouvir e tal Eu sou falador Porque eu falo mesmo Mas falo Ah já tô aqui Vou falar Mas se passe Eu não falasse Talvez eu iria Também no saraus Pra ouvir Mas é mais raro Esse tipo de perfil E Porque eu sou muito Consumidor de cultura Assim de Ir Passando Especialmente aqui em São Paulo Tem Sesc Eu vou passando Ver um show Fazer um curso Sabe Quando eu tô com um carro E tal Eu vou Então E as pessoas falam Ah é longe Tipo Às vezes a pessoa fala Ah é Sesc bem longinho Eu fico olhando assim Fala Ah mano Você tá tirando né O bagulho é ali No centro Caraca Tipo assim Do centro pra ali É Cinco minutos Vem com esse papinho De bem longinho Sabe Tipo Itaquera Quanto show Eu já não fui Então eu sou muito Desse rolê De ir pro rolê E aí você falou isso Mas é realmente importante E aí falando sobre o menor De fato A gente tinha muito pouco Espaço Pra Pra o poema curto Realmente o Brasil Tem uma tradição De poema curto Tem uma história De produção De poema curto Baseado Nos estudos Dos raikais Dos raikus Que veio lá Meio Guilherme de Almeida Depois veio passando Pelos Concretistas Chegou no Leminski Na Alice E popularizaram muito Foi um casal Que popularizou muito O formato Eu iniciei a Ruda E várias Outras Outros escritores Poetas E poetas Que popularizaram Esse formato Milor José Paulo Paes A gente tem um bocado De faixa vermelha Aí nesse rolê E não tinha muito espaço Mesmo Eu senti uma angústia De Mesmo no sarau No sarau do burro Durante muito tempo Tinha um momento Só curto Poema curto Que era um momento Que a gente via Como uma forma De quem não falou Falar Porque quando você Bota o poema curto Quem não Tá acostumado A falar Acaba falando Né Porque É mais fácil Ali ó Manda um Uma frase E tal Teoricamente É mais fácil Né Mas Foi importante Criar Pra mim Foi importante Criar esse movimento Algumas pessoas Dizem que nunca Escreviam curto E passaram E passaram Bastante Né A Luz Tiago Peixoto Ni E tantas outras pessoas Assim Que Acho que a Carol Peixoto Já falou isso Que começaram A frequentar O menor Então eu acho Que é uma provocação Válida Sim Pessoalmente Pessoalmente Eu não Michele me humilhando O único 13 Que ganhou na vida A Islândia do 13 Foi comigo E com o Lewis E aí você vê Eu nunca ganhei Não Ganhei agora Na quarentena O povo foi O júri Foi generoso Comigo O júri falou Ah tem um café Com leite aí Vamos Vamos dar Um ano Eu nunca tinha ganho O Islândia do 13 Cara O trezinho Eu ganhei só O Islândia do 13 Ou seja Não é tão simples Assim gente Você pode ser O criador do formato E mesmo assim Continuar se lascando E mano Pessoalmente Eu corroboro Assim Essa parte Que você falou Da importância Do menor Porque quando Eu comecei Aí em Sarau Que foi no Perifatividade Meio que foi Eles que Me incentivaram Me inseriram Tipo Oh mano A gente vai lançar Um livro Escreve uma poesia Aí Não sei o que Aí eu escrevi Uma poesia longa E aí eu comecei Tipo A escrever A anotar E aí foi No menor Islândia do mundo Que tipo Eu me entendi Sobre o que E como Eu gostava De escrever Tá ligado E aí nunca mais Tipo Eu me preocupei Tipo Pô Não tem que fazer Uma poesia longa Tá ligado Sim Eu me sentia À vontade Assim E aí por isso Tipo Que eu gostava De ir Gostava de competir Gostava de De escutar De fazer amizade Com a galera Tá ligado De vibrar Eu lembro até uma vez Mano Que eu tava Tipo Vocês estavam fazendo O menor slam Na nossa casa Ali na Belmiro Braga E no mesmo dia Eu tava no puxadinho No puxadinho da praça Do lado Tava discotecando Com uma galera E eu larguei Tipo O rolê Tipo Da discotecagem E fui lá No menor slam Competir Tá ligado E aí voltei Pra festa depois Assim Pra discotecar Porque eu gostava Tanto mano E aí até hoje Cara Minha parada É poema curto Mano Você ia bastante Lá É bastante Menor né Cara Teve um momento Você ia bastante É Teve mano Eu tenho até Ó Ó o que eu tenho aqui Ó É Você tem O raro Isso aí é raro Ó Caramba mano Isso aí é raro pra caramba Era de quando a gente tinha Tinha mais paciência Caralho Mais energia Não Mas é louco isso Assim Porque tem uma Ó o Lucas aí também falando do Haikai Combat Que meio surgiu No Rio Surgiu por causa que Surgiu de uma vez Que o Que o Nossa esqueci o nome mano Pois que Que o Pô Tô com o nome na cabeça Mas não tô lembrando Colono o menor E aí Bassini Que o Bassini Colono o menor E E aí Junto com a Iaçu Lá no Rio Eles Hoje quem tá tocando é a Iaçu Eles fizeram Haikai Combat E Pô Eu Assim Tem um lance Que é muito louco Né velho Que é Também quando começou Ter muito Islã Ter vários Né Aí de alguma Forma Ficou melhor Pra muita gente Né Porque tinha Todo mundo tinha um Islã perto de casa Mas aí diminuiu um pouquinho A circulação Né Porque Assim Não fazia sentido Em todos os Islãs do mês A não ser que tava Todo mundo naquela Fissura A não ser quem tá Naquela fissura Mesmo De ganhar De ganhar De ganhar E aí A fissura de ganhar Eu tenho um pouco De bode Confesso Eu sempre fui um dos Caras mais Estranhos No Islã Porque eu Eu sempre Lutei contra essa Fissura da competitividade Né velho Porque é Isso aí é capitalismo Demais E aí eu acho Que é legal Ter a competitividade Pra dar um Estiga Não vou falar Contra Mas quando o bagulho A intenção de ganhar Fica muito doida Assim né Aí Eu tô falando por mim Não tô nem falando Pelos outros Você começa Nem Você começa Nem Ouvir os poemas Que é o mais importante Saca Teve uma hora Que eu parei De ir nos Islãs Porque eu Eu me dei conta De que eu via As pessoas Eu não via As pessoas se apresentar Enquanto a pessoa Tava se apresentando Eu tava pensando Qual poema Eu ia fazer E ficava Ah não É isso aqui Aí ficava Passando na minha cabeça Os meus próprios poemas Eu falei Meu Deus velho Que merda é essa Tipo assim Você tá mais preocupado Em ganhar Do que se divertir Aí pra mim Perder o sentido Nesse momento Saca Lógico que não é assim Pra todo mundo Mas tem uma hora Que você fica mais Pensando no bagulho Repassando seu poema Na cabeça Que eu falei Não Você é louco Mano Prefiro ir lá E fazer um poema Errado E perder E não sei o que E ouvir as pessoas Do que ficar aqui Preocupado em ganhar Saca Foi Foi É Acho que foi Em 2015 Que eu ganho Menor Slam Só que eu levei No fim De sair de São Bernardo Eu fui buscar Eu fui buscar ele Mas Você é o melhor De cada jurado De cada jurado De cada jurado Que tava no evento Talvez você perdesse Perdesse Então isso é muito relativo Pra você pirar nisso Como eu sou de poeta mesmo Eu comecei a entrar numa de Mano Isso é muito relativo Pra gente pirar É lógico que é muito bom Ganhar o Slam E aí você Só que você vai mais perder Do que ganhar Você vai ganhar um E perder 50 E aí tipo Quando você perde os 50 Você começa a ficar triste Querendo descobrir Porque é que ganhou Saca Esses são os bagulhos Que é Termina o Slam Ao invés de você ficar falando Sobre os poemas Mais da hora Você fica falando Sobre as regras Sobre o que foi justo O que foi injusto Aí você fala Mano Tá Vamos errar Algum bug aí Mas é isso Eu demorei dois anos Pra ganhar o Slam É Tem Tem essa contraindicação No Na Bula Assim né Que até no filme lá O Maninho fala Ah o Slam é capitalismo Não sei o que O cara fala bem radical Assim né É É Mas é bom Com criativa né Por outro lado É tipo A galera fica na estiga né Mas Mas eu Eu particularmente Eu gosto também Bastante do Sarau Até porque você Não tem obrigação De ser autoral né Também Você pode ler Texto dos outros Essas Essas paradas Eu acho da hora Também né Que aí você não tá ali Em função Aí até Por causa disso Porque eu só leio No texto meu Eu só leio O texto ruim Pô Eu tenho que poder O texto dos outros Pra poder ler Texto bom Caralho Aí eu fico Obrigado a ler Texto ruim Pra poder ganhar O bagulho Então é tipo É Tem um lugar Também que é Pô Deixa eu ler O texto dos outros Aí que eu gosto Sei lá Que é a mesma coisa Que eu Só que escrito Por outra mão Pode crer É Importantes as pautas É importante A saúde mental Principalmente a juventude Que é o público Maior também né E acaba fazendo Ser um público Um público E os participantes Muita rotatividade né Porque Você não vai ganhar sempre Ou você vai ter que lidar Com isso A gente Eu gostava de fazer Uns sermões Às vezes no Grito Sobre isso Antes de dar as notas Também Pedindo todos os aplausos Agradecendo todo mundo Que falou Porque é isso Tem gente que tá indo Competir a primeira vez Tem gente que tá indo Garantir a terceira vaga Na verdade né Falar Estou vindo aqui Que eu quero isso E tal Então é Acolher essas pessoas E não reforçar a competição Ela já é inevitável né Se a gente tá Num terreno dos lãs Essa competição Ela já é inevitável Mas você como organizador Você pode potencializar Isso ou não né Então a gente fazia Altas palestras Sobre isso Ressaltando É muito louco Porque assim E é isso Também refletindo Como quem tá junto né Não é refletindo Destruindo né Mas é que a gente Precisa ver isso As coisas do cuidado E tal né Porque por exemplo Uma brincadeira Que eu até ajudei A construir Que é a brincadeira Do credo né Que é tipo E aí Meio que estabeleceu A gente estabeleceu Um critério De três notas Praticamente né Porque se a pessoa Tirar 9.8 Ela equivale a zero 9.8 é zero 9.9 é 5 E 10 é 10 É É Se resumiu a três notas Como é Como E eu falo isso Porque eu ajudei Com essa brincadeira No zap Eu fui uma das pessoas Que começou a falar Credo De zoeira Pra qualquer nota Que não fosse 10 E isso é uma Prática hoje Que rola em Todo lugar Não tô dizendo Que fui eu que fundei Mas Mas eu já brinquei disso E aí Em algum momento Isso se estabelece Porque o jurado Fala Ah mano Eu vim aqui Pra assistir um rolê Eu vim aqui Pra assistir um rolê Me perguntaram Se eu queria ser jurado Eu pensei Que era de boa Agora tem gente Gritando na minha orelha Beleza O que vocês querem Vocês querem 10 Dão 10 E aí Fica isso Entendeu Tipo assim É muito louco Porque é diferente Nós fizemos em Buenos Aires O menor islã do mundo Aí tinha um cara lá Cara Um argentino Que ele dava Dois Três Aí a galera falava assim A galera gritava Credo Começava a gritar Tá errado Não sei o que Ele falava Não gostei Você tem sua opinião Quer ser jurado Vem aqui É tipo assim Ele debatia com a galera Falava Não Não é bom Não é bom Pronto Tipo assim O outro Foi bom Esse não Aí pronto E ele Só que é muito louco Porque é isso É Ah sei lá É lógico As coisas se dão Como se dão Também Agora não tem controle Mas de um modo De outro Por exemplo Esse bagulho De ler É um negócio Só no Brasil Isso Na Copa do Mundo Tem gente que lê Na Copa do Mundo Tem gente que lê Eu fui pro Uruguai Uruguai também A galera lê O campeão do Uruguai Tá valendo Eu e a Michelle A gente foi junto No Islã lá É não tem problema Na real Teoricamente O poema É escrito É Mas se estabeleceu Entre os jurados Meio silenciosamente Uma regra Que se leu Não é tão bom Quanto 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 Decorado Por quê Porque se entende Que a performance E aí é isso É um domínio público Mas se entende Que a performance É o corpo A tal Performance É isso É o gestual Mas na verdade Tem gente que lendo Tem uma performance De voz Muito boa E é performance Também Então por exemplo O geladeiro Eu me lembro Que foi uma das primeiras Pessoas Que eu Que eu vi Ganhando o Islã Lendo E só na voz E ele ainda lia Com um papel Assim de caderno E ele lia Indo pra frente E pra trás Assim A leitura dele Era aquela leitura De que ele tava Com vergonha Ainda Saca Mas ele ganhava Conseguiu ganhar Um Islã Sim Saca Tipo Lendo Por quê Porque se apoiava No texto Então se a gente Pensa também Na coisa do Do poema E da poesia É louco também Isso Lógico que eu não tô Fazendo uma Um questionamento Contra Contra a performance Em si Porque Tá longe de mim Acreditar nisso Mas Também esses decretos Silenciosos Que se cria Tipo Ah Não pode ler Porque se leu Não tá treinado E aí perde De ter textos Maravilhosos Como o Pie Que na ocasião Da final Do Islã BR Lá fez um texto Na hora Ali quase E leu no caderninho Então Ganhou Lendo um texto No caderninho Porque tinha Porque tinha uma série De potências Ali também No texto E não só Na performance De uma força Incrível mesmo Bom lembrar Inclusive É isso aí Bora de texto Ou performance Bora Daniel Minchone Bora que eu tô Falastrão demais Né gente Na quarentena Não vejo gente A gente tá fazendo Sarau Mas a gente discorreu Aí sobre as nossas Questões É E aí eu fico Me grito na boca Aí ó Fui falando mal Do Brigando Brigando com Com meus 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 alter-egos Né Meu alter-ego Islã Meu alter-ego Sarau Mas é uma satisfação Tê-lo Vê-lo E conversar Satisfação minha Gente Vocês são Demais Demais Eu fui Pouco no Islã Do Grito Quando era No metrô Já por Motivos Da minha Das meninas Terem nascido E tal Acabei Indo mais No Islã Do Grito Quando era Lá no bar Mesmo Eu tava Querendo falar Bar do Chapéu Mas é do Buné Pra passar O bar Pro William Mas Mas aí eu fui Lá e tal Depois você foi No bar do Jean Também Do Davi Que a gente fez Um aniversário Eu tava lançando Panzine Você também foi No outro bar Fui Do Davi Que é ali No Imigrantes Outro Outro ainda Na Alta do Ipiranga Era no Vergueiro Na Avenida Vergueiro Acho que você chegou aí Será? Foi também E depois no Trecão Que é esse último Uma portinha Na calçada Assim O baile era escurinho Lá dentro É Não sei Não tô lembrando Rolava Salve Sarau Bar e Love Ah Sim Que era Que era um bar Memo Assim né E aí o Trecão Trecão Que é na Imigrantes Você foi também É Que esse é Da Imigrantes Davi É Davi Gundos Bianna É É Parceiro nosso Depois eu fui Até no rolê Na casa dele Lá Uns saraus Com lios Da hora Sim Patrimônio de Ipiranga Aí A turma boa Pois é Tô saudade Esse espaço Também era importante Lá pra Pros artistas Da região E os boêmios Que se juntam Sim Com o samba E tal Bora pro palco Então Michoni Vamos deixar você aí Em solo Na performa Bora Que a Michele Vai até dormir Depois dessa Ah Eu vou fazer Tenho feito muito Esses poemas aqui Na quarentena Então eu vou Continuar fazendo Vocês vão saber Por que hoje Por causa do dia Tô aqui em casa Por motivo de segurança Mas O coração na rua Então Tenho feito bastante Esses poemas Então vai que vai A baba do boi É do boi O berro do boi É do boi A dor do boi É do boi A morte do boi É do boi Mas o boi Não é do boi O carro de boi Não é do boi A moto de boi Não é do boi A bota de boi Não é do boi A língua de boi Não é do boi A costela de boi Não é do boi O chifre de boi Não é do boi Não é do boi O coro de boi Não é do boi A carne de boi Não é do boi Não é do boi O bumba meu boi Não é do boi O bumba meu boi Não é do boi O bumba meu boi Quase nada do boi é do boi Quase tudo do boi é do homem Quase nada do boi é do boi Quase tudo do boi é do homem Quase nada do boi é do boi Quase tudo do boi é do homem E o que é do homem O bicho não come E o que é do homem O bicho não come E o que é do homem O bicho não come escute meu chapa um poeta não se faz com versos, é o risco é estar a perigo sempre, é inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades pelo menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela nada no bolso e nas mãos sabendo, perigoso divino, maravilhoso poetar é simples, como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, etc, etc difícil é não correr com os versos debaixo do braço difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa, difícil pra quem não é poeta é não trair a sua poesia que pensando bem não é nada se você está sempre pronto a temer tudo menos o ridículo de declamar versinhos sorridentes e sair por aí ainda por cima sorridente mestre de cerimônias herdeiro da poesia e os que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus fique sabendo quem não se arrisca não pode berrar citação leve um homem e um boi ao matadouro o que berrar mais na hora do perigo é o homem nem que seja o boi agora eu diria adeusão mas um grande boi está na minha língua um grande boi está na minha boca um grande boi está na minha voz está na minha baba, está na minha confusão na minha babel um grande boi está na minha alma está na minha carne viva na minha dor, na minha tribo minha pena um grande boi está na minha dança na minha salva de palmas na minha vaia na minha visão minha cegueira está na minha procissão está na minha alegria está na minha nuvem de imaginação um grande boi está na minha nação está na minha matraca minha maioba minha madrugada está na minha zabumba um grande boi está na minha estrela na testa e no peito um grande boi está na minha página um grande boi está na minha palavra está na minha ausência na minha vaidade na minha escuridão um grande boi está na minha morte do boi, está na minha ovelha negra, está na minha lágrima, na minha esquina, minha lâmina, na minha impaciência. Um grande boi está na minha fúria, na minha tempestade, minha árvore genealógica, na minha estrada, minha vigília. Um grande boi está na minha ternura, está na minha tragédia. Um grande boi está na minha raiz, minha tradição, está na minha nódoa, na minha náusa, na minha mudez. Um grande boi está na minha carranca, na minha fotografia na parede, na minha nana, na minha cara preta, na minha canção de ná. Um grande boi está na minha mãe, na minha pele. Um grande boi está na minha primavera, na minha lucidez, minha rebeldia, minha grande loucura. Está na minha geração, na minha agonia, minha alucinação. Um grande boi está na minha capirina, na minha camélia, minha madeleine, na minha alfonsina, minha genia, minha santa e minha mestre, minha cora, coralina. Minha cora e coralina está na minha clareira, na minha ventania, fome e sombra, indisciplina, na minha maravilha. Um grande boi está na minha máscara, na minha mentira, na minha vergonha. Está na minha queda, vertigem, artéria, angústia, traição, na minha peste. Um grande boi está na minha flor do mal. Um grande boi está na minha infância. Um grande boi está na minha febre, na minha ferida, na minha fábula. Um grande boi está na minha lavoura, adverso, minha bandeira, minha metáfora. Um grande boi está na minha linguagem. Linguagem, linguagem, língua, linguagem. Cara preta, mãe, alucinação. Minha santa, minha mestra. Minha cora, coralina. Maravilha, vertigem, artéria, angústia, traição. Um grande boi, um grande boi. Linguagem, bandeira, flor do mal, flor do mal. Um grande boi, cara preta, mãe, alucinação. Minha santa, minha mestra. Minha cora, coralina, maravilha, vertigem, artéria, angústia, traição. Um grande boi, um grande boi. Linguagem, bandeira, flor do mal, flor do mal. Um grande boi, um grande boi. Arrastei aí os três poemas juntos, mas é isso. Boa. Pois é, você falou sempre performático, mas tá valendo, viu, gente? É, mãe. Teve performance junto. Eu curti logo no começo, assim, você fazia o boi, assim, né? E você sente, tipo, a diferença do som na caixinha, tá ligado? Quando você chega perto e você vai longe, você percebe, mano. 3D, 3D. Minchone que tem várias performances em vídeo também, né? Então a gente até chegou a fazer uma oficina aí, eu fiz uma oficina que ele ministrou, de vídeo poema, também fiz com a Luísa Romão também. Então a galera que tá assistindo e não conhece, dá uma busca no YouTube pra ver os trampos também em vídeo, né? As imagens e performances gravadas aí deste poeta imenso, articulador importante aí também dessa cena nossa. Satisfação! Minchone! Satisfação minha! Satisfação minha! Vida longa e boa pra o esblando grito! Energia pra gente vencer! Ai, ai! E aí, Jana? Como é isso? Temos o alô gravado, né? Que eu falei que a gente teve uns recadinhos. Boa! E então vou chamar agora o nosso alô gravado pelo Richard, também nosso parceiro de muitos anos já. Ele tá assistindo aí, mas deixou gravado um alôzinho. Daora! Salve! O Richard na voz, certo? Passando pra deixar aquele salve muito especial aqui ao Islando Grito. Oito anos de existência e resistência. Muito trabalho, amor, carinho e respeito pela cultura poética e dos islãs da quebrada. Cultura nossa, feita pros nossos e para os nossos, certo? Muita satisfação em agradecer em fazer parte dessa família maravilhosa. Junto ao Ketchup e a Janaína, sempre que me der espaço pra declamar minhas poesias, trazer minhas falas, minha contribuição. Então, só tenho a agradecer esse lugar maravilhoso. A essas pessoas maravilhosas que fazem a cultura de arte de quebrada periférica continuar existindo. Além do Bar do Trecão, certo? Então, pessoal, oito anos de resistência e existência. Islando Grito. Satisfação total, muito amor, muita ché, muita gratidão. E muitos anos de poesia, abraço, confraternização e muita cerveja pra nós. É nós! Arrou! Islã Resistência. Dando aquele salve. Islando Grito. Tamo junto. É nós! Aê! Da hora! Aô! Que salve da hora do Richard, mano. Que salve da hora. Ele colava lá no Trecão com nós, chegava com o Zine. CD, né? Richard é da hora. É do samba, é do rap, é do Islã, do sarau, da Rua Cine Nói. Saudade, cara. Muitos abraços. Ele tá na articulação do Resistência, eles também têm feito coisas online, né? Têm feito homenagens a pessoas que não estão mais aqui, mas eram da cena. E também as pessoas vivas, né? Tive a sorte de ser homenageada dos Islãs Resistência também. Foi! Essa trajetória aí, me senti muito honrada. E é um Islã irmão, né? Do nosso também. É um Islã irmão. A gente tava... O primeiro Islã Resistência foi eu e o Lius lá, dar uma apadrinhada. O Adelson se chamou a gente. Saudade, Adelson. Eu lembro do Resistência quando chovia, que a gente ficava lá em 10, 12 pessoas no toldo. No toldinho ali, do Pala Patões. E era isso, né? Essa ideia que o Adelson teve. Não só dos vídeos, mas do espaço também, né? Da Praça Roosevelt. E que ele defendeu bastante. Bastante. E realmente, depois aconteceu o que aconteceu. Eu lembro que o primeiro Islã Resistência que a gente foi fazer, o Adelson queria dar nota, pichando o jornal. Então, o jurado, ele tinha umas folhas de jornais e um spray. E aí, tipo, ele tinha que pichar a mídia. Era a ideia do Adelson era essa. Pichar a mídia pra dar nota pro poeta. E aí, obviamente, na segunda edição já não teve isso, porque spray não era barato, né? Pra mim, gente. Já pensou aquele tanto de empate, né? Que às vezes rola, você tem que ficar cansando, né? É, imagina. Mas é uma ótima ideia, assim, né? Então, a imagem, tipo, é... Muito doida. Arte vista, né? Arte vista. Ai, ai. Saudades. Temos aí, em breve, um vídeo que resgata um pouco dessas histórias também, que o Adelson era público nosso também, né? Colava muito nas edições. Chegou aí na ocupação das escolas que a gente fez a edição de Islã dentro das escolas ocupadas também, né? Somente o Raul Fonseca. Ele foi lá e fez uma oficina de... Como que era? Aquilo? Arte. Ele fazia as pinturas, né? Eu não sei o nome da técnica daquilo. Também não, mas é tipo, faz com os discos, faz os planetas, né? Faz umas paradinhas lá. Ele fazia isso. Se alguém souber, pode escrever nos comentários que eu esqueci o nome da técnica. Mas deu a oficina com... Dei uns discos pra ele, porque ele usava os discos pra pintar. Disco de vinil. Velho, antigo, assim, empenado já. Ai, ai. Temos histórias. Agora a gente vai chamar a produção. 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 Pra mostrar a cara. Produção, por favor. Aí, ó. Ai, meninas. A técnica, mulher-povo. Sou eu que tô aqui, por trás de tudo isso, gente. Se deu algum vídeo, ó. A culpa é da produção. Muito bom. Bom estar aqui com vocês. Obrigada pela confiança aí, do convite. Eita! Sabadão, a motinha cortando louca a rua. É um clássico. Bom, obrigada pela confiança aí, de estar fazendo aí, gerenciando a organização aí, desse slam, sarau do grito. E é nóis que tá. Tô muito contente de ver várias carinhas, ouvir vários poemas. E fico orgulhosa por fazer parte também. Falar um pouquinho aí de slam do grito, né? Aproveitando que eu já tô na técnica, na vida também, desse espaço. Eu... Bom, slam do grito, pra mim, sempre foi um lugar de afetivo, assim, né? Me lembra aí das épocas, né? Que eu... Oi, Kate, sou maravilhosa. Saudade também. Que eu vivia aqui, né? Fazia essa ponte, não aérea, mas uma ponte, né? Metroviária aí, Grajaú e Piranga. Tava sempre por lá, ali, na casa da Janinha. Que agora já tá em outro endereço também. Por conta da pandemia, ainda não consegui aproveitar, conhecer a Contento. E me traz muitas, muitas, muitas boas lembranças de... De acompanhar, de conhecer pessoas como a Gi. A Kate, a própria Kate, que também tava sempre por lá. Então, tinha essa carinha ali de mais ou menos a Pan. Tinha essa carinha de que, ah, eu vou conhecer... Conhecer, não, encontrar essas pessoas. Então, como a Janinha tá falando hoje aí do tal quentinho no coração, né? Já saía de casa com esse quentinho no coração. E, pra mim, assim, tem também essa ligação com o próprio lance dos slams, né? Eu comentei aí um pouco antes que eu tô aposentada, né? Dessa modalidade poética. E, mas, eu sempre fazia questão de me inscrever, né? Porque eu sempre achava que... Aliás, o Mint, ele fez uma... Descorreu uma tese aqui que eu super concordo, né? Eu fiquei um pouco, assim... Ah, começou a ter muita fórmula, tal. E a gente via que tem um pessoal que... Tava para quem do poético, né? Era sobre ganhar, acertar a fórmula e ganhar. Então, eu cheguei a ver pessoas que... Ficavam putas porque fulano, cicrano, derrubou por causa do jurado, né? Que deu nota X, nota Y. E, pra mim, eu tinha muito essa visão da batalha... Uma visão poética, uma visão romântica mesmo da batalha lá no comecinho. Que era muito aquela coisa, né? Que o importante é jogar, né? E aí, eu costumei, assim... Comecei a entrar por entrar porque eu sabia que eu ia perder. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Sei lá, se eu não tinha a forma ideal... Tá, mas eu tenho ainda, acredito... Construo ainda, aliás, a minha forma. E é isso aí que eu tenho a oferecer. E aí, eu comecei a fazer aquele lance, né? De... Bom, eu tinha um hit, né? Bom, eu tenho ainda porque o texto não morreu. Eu tenho um hit aí de slams que é o Efêmera, né? Então, eu gostava muito de sempre abrir a primeira rodada com ele. Olha eu revelando aí a tática, né? Gente, vocês não sabem. Nossa, eu não tenho... Não tenho mais nada de tática, ingênua. Mas era essa, né? E eu sabia que eu ia pra segunda rodada. Mas aí, eu fazia questão de, na segunda rodada, mandar bem aquele poema que eu sabia que eu ia rodar. Porque ele tava totalmente fora da fórmula ali, ou fora do esperado. E tudo bem, porque... Cada poema materializado, ele tem um jeito, tem uma cara, de uma forma de dizer, assim. Nunca me senti pressionada a ter que modificar o meu modo de escrever pra me adequar ao que estava na onda, né? E não, não. E tudo bem. Eu costumava chamar de poemicídio. Fazia isso. Provocar as estruturas. É mais ou menos isso, né? Então, é isso. Eu acredito que os slams, hoje, eles se configurem como um espaço muito importante. Principalmente com a molecada mais jovem, né? Que a gente sabe essa dificuldade aí do... Da aproximação da produção de... Da língua enquanto construção literária, né? E o slam é isso, né? Você pegar a palavra, que não é só a palavra cotidiana, mas é uma palavra que está a serviço, muitas vezes, de uma voz que está ali falando contra algo, abrindo os olhos pra coisas importantes que estão acontecendo ao nosso redor, com relação à política, a minorias, que, na verdade, são maioria numérica, né? Porém, eu não gosto desse termo, minoria. É isso mesmo, Mint. Ele acabou de comentar que o perigo é a galera gostar mais de ganhar do que de poesia. Aí, pra mim, acaba o tesão, né? Então, eu acho muito importante, né? É uma cultura. A gente sabe que slam, hoje em dia, é uma cultura. E mantém a galera, né? A galera que, muitas vezes, vai pro slam, e aí começa a entrar numa cultura letrada, porque vê que tem um livro rolando ali, e começa a ler. É uma porta de entrada pra drogas mais pesadas. E eu espero que não deixe de continuar sendo. Entendendo aí, né? Como diz a Gi, né? Verdinha. Eu nem uso a verdinha, mas, enfim, né? Aí, no sentido de drogas mais pesadas, metaforicamente falando, gente, cuidado, né? Não me entendam mal aí. Ai, ai, ai. Você lançou os seus dois trabalhos, né, Mi? Com a gente lá também. Dois momentos diferentes. Foi isso, que era um artesanal limitado, que acabou. Foi um projeto muito gostoso, muito bonito, importante, sim, no período que ele aconteceu. E o Todavia, que é uma publicação independente, primeiro livro de gráfica, e estou aí empacada nesse segundo livro. Foi na fundação com a gente também. Sim. E a gente andando na Flip também, materializando as andanças que muitos, né, muitos artistas dessa cena também usam, né? Você que me apresentou, aliás, né? Aquelas pedras todas. Mas eu sou suspeita para falar de Michelle Santos, né? Eu sou suspeita. Só vou dizer para as pessoas que estão assistindo, e porventura, né? Só achem que Michelle Santos é a produção aqui? Não é só não, é mais. É mais. É uma poeta imensa. Uma artista plástica também, que se esconde um pouco. Mas artista da palavra que dá para saber mais. Fala um poema, amiga. Hoje eu estou no proletariado, que nós gosta também. Nós é. E vamos lá. Bom, eu vou fazer o poemicídio hoje, né? Eu pensei assim, ah, vou fazer aí o efêmera, mas aí eu vou... Mostra a capa aí, mostra a capa. Desenho dela, gente. Verdade, verdade. Edição do autor, né? Fala, você escolheu por ela. Ah, gente, até o primeiro livro do Drummond foi edição do autor. E eu acho que para mim foi um puto aprendizado, assim, né? Aprender a fazer um livro que fosse bonito, né? Esteticamente. E não devesse nada para um livro de qualquer editora, assim. Até de editoras mais conceituadas, vamos dizer. Porque, né? Enfim, a gente gosta de um papelzinho polo em 90, de uma capinha com os efeitinhos e tal. E aí aprender sobre tudo isso, né? O processo, né? Como cortar o... Fazer um atalho aí, né? No mercado editorial, que é outra conversa. Então, para mim foi um mega aprendizado. E aí eu vou fazer aí a leitura de um poema que está nesse livro aqui. E a gente, quando escreve, a gente vai percebendo que a gente vai se metamorfoseando, né, velho? Porque vida, idade, sei lá, né? Vivências também, escrevivência, né? Como diria aí a nossa grande Conceição Invaristo. E eu acho que esse poema, especificamente, ele é muito próximo do que eu escrevo hoje em dia. Eu, gente, eu não refuto obras, não, viu? Escrevi, escrevi mesmo. Está posto, está ali, né? Diz que Drummond, ele rejeitou, né? O primeiro livro. Pensem sobre isso, reflitam. Mas vamos lá. Poemicídio, né? Não é o nome do poema, tá, gente? Que ele não tem título. Opa. Deixa eu me ampliar aqui, né, gente? Eu esqueço que eu sou a produção. Bora lá, gente. Fica a dica aí. Quem quiser acompanhar, depois eu coloco aqui nos comentários. Me sigam lá no arroba michele.santos. Todavia poesia. Tudo junto. Vês que é só a gente aquietar. Não do tipo que guarda um grito no bolso ou um vento nas mãos. É que ler silêncios dá trabalho. Tem muito mais barulho a madrugada que o alarido matinal da máquina do mundo. Assinto com a visão cândida dos funcionais operários. Os justos vencem os dias. Mas só os incautos perpetuam as noites. Eu continuo aqui no backstage, na técnica, a serviço do Islã do Grito hoje, e deixo publicamente aí gravado meus parabéns por esses oito anos de muita história, e que logo tudo isso acabe para a gente se apertar gostoso, fazer umas aglomeração, umas dancinhas, curtir umas discotecagens do Cat. eita soltagem. Da hora, da hora. Da hora. Da hora, da hora. Da hora, da hora, da hora. A gente quer aconchego na pista. Da hora. Eu não quero aconchego, não. Eu quero dançar, regular a canção. E aconchego, eu já estou tendo muito aqui dentro de casa. Eu quero ralar na boquinha da garrafa. Eu quero... Como é que é o outro? Eu gosto de rarraga. Eu gosto de rarraga. E vocês tomem cuidado, hein? Não é só os dois aqui, não. É tudo vocês aí que eu gosto, que eu estou vendo passando aí. Quando eu voltar a dar abraço, eu estou com medo de quebrar o osso de alguém. Então, vocês falam vá com calma, vá com calma, espera lá. Felícia, né? Felícia, sim. Muito obrigado mesmo, mano. Sem sua ajuda, a gente não estaria fazendo isso, né? Não, é só não. É nóis, gente. Não ia ter rolado. E sem o esforço da Jana também para acontecer hoje, não ia ter rolado também, não. Então, obrigado às duas aí, que fizeram acontecer os oito outonos online de Islando Grito, mano. Gratidão. Ai, eu sempre erro. Peraí, peraí. Desiste, toma. A gente é torto, mas se ama. É, esse é o lema. Ai, ai, a gente é tudo esquerdo. Todo mundo aqui é esquerdo. Ainda bem. Vamos retirar aqui, gente. Produção maravilhosa, hein? A gente está chique demais. A gente está se aproximando do final, então, se alguém está assistindo no Facebook e não entrou ainda, por favor, vem assim no link, se coloque na fila que a gente chama. Então, acho que a gente podia pôr uma música, né? Eu falei que a gente ia intercalar. Putz, mas no fim eu nem preparei a música também, não. A gente tinha uma convidada prevista para dividir com a Gi e, infelizmente, por outro compromisso, ela não está aqui presencialmente. Então, eu peguei no YouTube e vou compartilhar. A Michelle já tem ela na agulha, vou chamar a Ingrid Martins, que está lançando algumas músicas. Essa não é a única que tem no YouTube, não. Então, além de poeta, então, compositora e uma pessoa importante também na nossa história, né? Uma poeta que sempre colou, esteve em várias finais e é muito querida para nós. Então, Michelle, produção, vou colocar o clipe da Ingrid. Manda mensagem quando estiver chegando Subo no ponto e fico te esperando Pra carregar o peso das sacolas Pra ter o prazer de te ouvir reclamando Eu sei Que não foi fácil A vida é puxada Criar uma vida só E ainda ser cobrada Mais cedo eu sei o melhor E o melhor quero te dar Quero te fazer canções Quero fazer se orgulhar Mesmo se a grana não vir Mesmo se a casa eu não dar Quero te ver por aí Quero te ver festejar Que a vida seja honesta Contigo como me ensinou Que ela te devolva tudo De tudo que cê se doou Do tanto que você suou Tudo que me ensinou De tudo que eu aprendi O tanto de você gissou Por isso desculpa as mentiras De quando eu era menor Mais pequeno nós se acha grande Mas contigo aprendi a ser maior Eu sei que a melhor nunca fui Por isso eu corro atrás Dos planos, das metas, dos corre Sem isso eu não durmo em paz Eu quero mais É que cê sonhe com um lugar De cercas brancas Encontrar um bom lugar Que você se sinta confortável Onde andas, onde sonhas Onde seus pés alcançar Sem mais amargura Venda desse solo Pode deitar sua cabeça E descansar em meu colo Manda mensagem quando estiver chegando Submo no ponto e fico te esperando Pra carregar o peso das sacolas Pra ter o prazer de te ouvir reclamando Eu sei que não foi fácil A vida é puxada Criar uma vida só e ainda ser cobrada Mais cedo é o seu melhor E o melhor quero te dar Quero te fazer canções Quero fazer se orgulhar Eu sei que foi puxado Que é puxado ser tão forte Levar o mundo nas costas Sem o mínimo suporte Nada soma, são só cortes E mais cortes nesse solo Carregar o mundo nas costas Com uma criança no colo Ser mais solo, ser opção De partir como outra parte Que partiu quando bem quis Pois que nunca foi metade De metade só da cama Que dividi com você Pois seus sonhos são os meus Não dormi pra se trazer As conquistas de quem nunca Teve o peito vazio, louco A meta agora é chorar Com os motivos sendo outros A meta agora é chorar Com os motivos sendo outros Algo que quis Com os motivos hardcore E mais cortes nesse solo Algo que quis Quantos часов são os meus Algo que quis Fui lá pegar uma bnio Não tá Tá então a Ingrid tem duas músicas, se eu não me engano, já no YouTube com um clipe, e agora hoje mesmo, soltou um outro vídeo poema agora, que tá concorrendo num concurso de poesia, então eu deixei o link aí pra vocês votarem também pra fortalecer nesse corre dela aí que o trampo é bonito ai ai um salve, um axé, um beijo pra Ingrid também vamos chamar nossa lançadora pra mais um dedinho de prós vai ficar por aí ainda? Gi Trajano aê Gi improvisada amada salve salve tá desligado seu mic, acho não tô te ouvindo faz um alô alô só, Monique testando um, dois, três ainda não? olha a produção interferindo hoje, quando você tá abrindo, ele não tá captando o áudio então eu não sei se tá diminuído o volume do próprio celular agora, nesse momento, ele tá com o áudio fechado, tá? deixa eu ativar aqui deixa eu ver agora tá aberto fala aí, Gi não tá aberto mas não tá vindo não também vai isso a gente chama daqui a pouco de novo vai sair e voltar, né? vamos passar o vídeo o vídeo que a gente preparou da história esses tijolinhos pra quem não entendeu ainda ao que se remete tem um apanhado de imagens aí, um pupurri pra celebrar e se lembrar a Jana caiu mandou mensagem aqui mas já já ela tá de volta e pra quem tá aí a gente vai passar a história dos tijolinhos esses tijolinhos é 2015 foi o ano que a gente conseguiu realizar o sonho de ocupar um espaço público vou contar um pouco da história dos Lando Grito ele nasceu em junho de 2013 com fundação do Lius Barbosa o Legante o Lucas Félix e tinha uma outra uma outra menina que eu não lembro o nome dela eu nunca mais encontrei ela no rolê eu não lembro o nome dela agora se alguém puder mandar aí nos comentários se o Legante estiver por aí ainda ele vai lembrar e aí ele aconteceu no ano de 2013 no Bar do Boné e aí 2014 foi um ano bem bem mais tranquilo assim ele teve pouca o Lando Grito ele teve poucas edições e por sorte assim a gente conseguiu realizar algumas né a gente acabou fazendo uma edição no Faísca em Alfenas que o Diogo acho que era Diogo Diogo Dias ele ganhou lá e ele veio competir a final em São Paulo no final de 2014 a gente teve uma outra edição em 2014 que foi num num bar num barzinho que era uma sede de um time de futebol se eu não me engano que o Lilso descolou pra gente a gente fez lá nessa edição e aí esse foi o ano de 2014 teve alguma edição também no 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 bar do seu Jean do Davi que eu me lembre e foi foi dessa forma e aí 2015 né o o Lilso tava planejando deixar o Islando Grito e eu pedi pro Lilso falei não Lilso aguenta aí que eu vou escrever um projeto aqui pra ver se a gente consegue lançar um livro cara porque era a minha intenção ali naquele momento era não deixar o Islando Grito morrer sem um registro e aí por sorte a gente a gente passou a gente passou nesse edital no Vai 1 e aí a gente conseguiu fazer uma agenda de 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 oito meses no de edições é pagando o o o João como fotógrafo né que o João nessa época já começou a tirar foto pra gente participou do Islando Grito com a gente a gente comprava livro de quem lançava livro a gente usava esse livro comprado pra premiar o o poeta pra sortear pro pro júri entre o júri esse esse livro comprado eu fiz eu fiz um banco de livros que foi usado como prêmio no ano de 2016 então eu já pensava em 2016 se a gente não tivesse grana como que a gente ia fazer pra premiar então eu usei o banco de livros de 2015 que eu criei e aí esse foi o ano de 2015 né que aí a gente conseguiu lançar esse menino aqui o Marginais Plácidos 2015 tem uma galera bacana aqui são se eu não me engano são aproximadamente 36 poetas que a gente usou como como base o terceiro o segundo e o primeiro lugar de cada mês do livro das edições pra estar aqui no livro e aí foi um ano muito importante pro Islando Grito assim a ocupação desse espaço público né e aí a Jana já voltou? como é que a gente tá? Jana vem me ajudar vem ô Cat tô com um filme de conto aqui meu bem ô então a produção invadindo isso aí produção ajuda nós ajuda nós porque é esse vídeo eu acho que é um pouco sobre isso manda ver se for para o bem do Islando não há um modo de esquerda grito moleque dordo moleque valera que desce um outro verus e vieras não quero sua linozinha nem sua mina de elite plebóia xeroquim burguesa da misso beat enfim a mão seu lito de um bicho eu vou te ventubar dentro da sua suite susta ooooh 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 Tá na escala malatrada, quanto dela tá guardada, quanta grana tá na escala, quanto na mala você paga? Milhões e milhões, que vão até com os bens alunos. Um tirano dos farçados. Chega aí, até o que sai. Passa a bola! Chega, sai! E se for para o vento, o Islândia matou o que? Cristo! Conspirando o dia, sonorizando poesia. Levando luz, luz, aqui, na cintura. A metafísico, esse psíquico. Fluindo a realidade como se fosse líquido, já vai ficar líquido. Toda negatividade, aquele que se deu o curto, segue a minha verdade. O espírito das coisas, da espiritualidade. Um centímetro cúbico de oportunidade. Tô viajando, eu tô pensando de verdade. Sintonizando de vez com a positividade. Conspirando o dia, sonorizando poesia. Luz, luz, aqui, na cintura. Luz, luz, aqui. Conspirando o dia, sonorizando poesia. A gente tá atacando o peixão. A nação já tá armada pela injustiça, pra lidar pela culatra. O manifesto tá na frente, é pela quebra das correntes. O povo tá escravizado por um governo inconsciente, inconsequente, que acha que engana nossa gente. Mas ainda tem violante, que acha que o voto é insignificante. Acorda, mano. É direito seu. Não fique estacionado na ideia de museu. Não fique achando que a vida sonou o peito de Luiz Duval. Vamos gritar aqui, Fã! Bebou! Nesse jeito, eu vou chegando na Donauro, na Fala do Betão. Eu vou falando porque aqui, Senhor. Sempre desse jeito que a gente faz a coisa em demasia. Continua o ritmo do quadro e a dessa melodia que a gente faz agora. Eu vou falando pra você que é assim que a classe explora. Eu vou falando assim que os meus ganhos, seja aqui no baú, que alguém safando e importante, é quem a gente estava a pensar. Porque não adianta só falar se você não se conscientizar. O sinal está verde, meu bem. Fique contente. Espere o amor. Quando poema fala disso, finalmente, no sentido da vida, é pra frente. O bão! O bão! O bão! O bão! O cateçado é! O bão! O bão! O cateçado é! Bom, bom, já que me deu de brindes um batom, que eu continuo assim intacto, Porque é um passo falso e cairás num efêmero buraco Pensa Eu desistei, quando eu vi o estilhaço já vi todo o defeito Meu horizonte foi mais além Minhas palavras não se manjam porque eu uso o boné Meu cabelo está preso e eu vou ser palhaçada O que for não vou direto Eu pedi da doutrina como simples, usando a minha criatividade Hoje eu vago meus quatro planos da cidade Vagabundo marginal, honestidade é uma coisa que tem que não ter Eu estou aqui, estou falando, estou tentando limar A poesia vai muito rocha, está todo mundo a me olhar Dele, quem sabe o joelho pode ser com minha cara de pé chapar Dez, menos que isso, credo, você vai elevar A minha filha conexão Eu viro na cultura indígena Porque minha criatividade vai além da minha doutrina Doutrina é a minha labrina Que eu cabe todo dia para esse sistema que vem me condicionar Mas aqui não Minha mente está de régua Vocês podem acreditar E se for mal que vem do instante, não há todos Eu? Vindo! Não é sua beleza, as beijerinas eu vou ficar Não são seus bíceps bem trabalhados Que me farão ter te beijado Eu não me vendo pela sua família de nove Pelo seu dinheiro, pelo seu estado Eu não preciso ficar nem digando Ai, eu desejo Me adoro Sua morte já te alertou S怎麼 sofreu 말am o security Melvo ouque! acio! E, se for, favor, benito e visivamente eu amar todos Refrido! E se for para o vento, me expande, não há todos. E se for para o vento, me expande, não há todos. E se for para o vento, me expande, não há todos. E se for para o vento, me expande, não há todos. E se for para o vento, me expande, não há todos. E se for para o vento, me expande, não há todos. E se for para o vento, me expande, não há todos. E se for para o vento, me expande, não há todos. E se for para o vento, me expande, não há todos. Submissão. E se for para o vento, me expande, não há todos. Estamos juntos e separados, lá para os lados, isolados, mas ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Nunca alteram, gente, várias aparências. Várias aparências, vários indigentes, sem nomes e sem destaque. Cidadão comum, treinado no combate. Terceiro lugar, no dia 29 de maio, mensageiro com 87. Segundo lugar, 88,5. Em primeiro lugar, 89,2. Em primeiro lugar, Benz. Ele gritou, e era nosso trio. Ele gritou, e era nosso trio. Ele gritou, e era nosso trio. Alegre, para gostar aquele fight, também fez. Está aqui, muito legal. Alegre, é nosso trio. Alegre, que ele gritou. Alegre. 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 Amém. 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 Ficou muito massa esse vídeo. Bom, nosso estúdio ali de fundo, eu não chorei não, eu quase chorei com o Legante no começo. Os tijolinhos estão aí, a gente explicou os tijolinhos. Metrô Sacomã, tem até o apito do metrô no vídeo, do metrô chegando, da hora. É, umas imagens aí de dois dias diferentes, né, que tinha no YouTube. Acho eu filmado pelo Gusto e o Joma, aí eu editei o que eles já tinham editado antes, né, então perdoe os cortes aí abruptos às vezes, mas foi um esforço de resumir, porque são mais longos, né, então tem esse material no YouTube. Acho um registro histórico importante, tem coisas também do Bar do Boné, eu também fiz um outro apanhado, mas esse eu vou divulgar no nosso Insta, no nosso Face, pra gente assistir num outro momento, pra não ficar só filme, né, mas tem umas imagens bem boas também desse, em 2013, né, da final de 2013, se eu não me engano, que o Alcalde, a Luz e o Minchoni estavam no pódio. Nossa! Ai, ai! Será que a Gi volta? Conseguiu? Eu abri meu microfone, não sei se vai. Eu caí junto com você, viu, Gi? Deu problema no seu áudio, eu caí em solidariedade. Nada que um reiniciar o celular não resolva. Ai, gente, que saudade do Ben, que saudade do Del, que saudade. Tem, gente, né? Mais tarde eu vou estar com o cérebro, vou ser jurada. Eu sou jurada chata. E quando eu ouvi das notas ali, o povo ali era criterioso também, né? 80, 87. Era na época que ainda era pela poesia. Nessa época aí o júri não estava contaminado ainda. Pelo credo. Foi bem isso. E tinha o eslampejo, né? Era bem da hora o eslampejo. Agia se dar bem no eslampejo, né? Super. O elegante ainda comentou da gente retomar isso, né? O elegante sempre falava do eslampejo, o Lius também. Mas, na verdade, a gente não conseguiu manter, na verdade, no Grito, depois de um tempo, sem eles, né? Mas é improviso, né? O pessoal do público dava palavras e você tinha que fazer rápido, na hora ali. Era muito legal aquilo. Era bacana. Sua cara toda, né, Gi? Chegou um momento que o eslampejo tomava muito tempo do evento. E aí a gente não tinha tempo de fazer o eslampejo. Eu ficava muito apertado porque se perdia tempo no eslampejo. Aí a gente acabou parando de fazer. Mas era muito legal. Mas eu descobri que eu improviso por medo da crítica, né? A crítica é voraz. Mas não é fácil, não. Eu tentei bem poucas vezes, assim, mas... É pra quem consegue improvisar. Não é pra qualquer um, não. É diferente, eu acho que são... Não estou aqui. São fios diferentes. Mas você, né, Gi? A sua história no Grito... Essa coisa, quando a gente falou Ah, vamos pegar os textos dos campeões, das campeãs, pra fazer um livro. Aí você veio desesperada, assim... Eu não escrevo nada. Eu falo ali na hora. Eu não tenho isso. Aí a gente começou a gravar em áudio, né? Eu, André, o Lucas. A gente falou, ó, se não fizer vídeo, gravo o áudio da Gi, porque não tá escrito por irmã dela. A gente começou a reivindicar isso e agora você já tem algumas coisas escritas, né? A primeira vez que eu me senti respeitada, né, na cena do Islã, foi aí, né, foi por causa disso. Porque você... Ah, sei lá. Eu sou suspeita pra falar de vocês. Eu sou bem, bem, bem suspeita. Eu chamei sua irmã de Eloy, é Helena. E você nem corrize. Eu não decoro nada. Não decoro o nome nem das pessoas que eu amo direito. Só acho que o nome do João é José João. Você errar um certo no outro, entendeu? Sim. Ai, que belezinha. E o livro, vamos falar novamente, que eu sou a garota propaganda. Você, por gentileza, poderia ler um trecho? Fala aqui, ó, que tá bem hermanadinho, assim, ó. Eu vou ler. Eu não tinha separado, não, Gi. Mas vamos ver o que é de spoiler. Bom, é um romance, né, gente? Tá dividido em capítulos. A história da Angélica, né? Vai contar um pouco da vida dela antes, durante e depois do cárcere, né? A história familiar. E, não sei. Ô, André, fala alguma coisa pra eu escolher um trecho aqui. Enquanto eu escolho um trecho aqui. Vou falar, André, que susto que me deu quando eu vi você com esse jaco verde. Por quê? Com o meu coração. Eu falei ainda, acredito. Mas acredito que não tá me sendo isso. É do Celtics. É, então. De início, quando você conta, eu falei, Jesus! Quase, não. É que tá... Começou a fazer frio aqui, aí eu fui lá, peguei o quentinho. É, eu posso falar. Eu vou aguardar o seu trecho. 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 Gi, posso ler o Jaime? O Jaime apresentando você? Porque eu não sei um trecho que eu não vou dar um spoiler muito ruim, sabe? Para as pessoas. Quero que seja surpresa, como foi para mim, ler o teu livro. Que é o primeiro de uma trilogia. Então, fiquem de olho que vai vir mais. Lembrando que a gente está vencendo para o projeto Improvisada desde que nasci. Não se esqueçam. Peçam. Pode pedir para você direto ou pela loja da Selim Trovoar. A gente bota o link aí no Facebook também. Eu vou ler a apresentação da pessoa da Gi que o Jaime fez. Boa. Gi foi o maior desafio que encontrei dentro das cadeias. Não tenho dom para a vítima, disse ela, no canto de uma sala, enquanto eu conversava com outras mulheres. Sua dureza e franqueza foram uma paulada. Todas as vezes que chegava a data de entrar na unidade prisional, no dia anterior ficava treinando como enfrentar esta mulher. Treinava, mas parecia que era sempre pouco. Se tivesse um placar, seria um bem vergonhoso para mim. Nada que eu falava parecia ser importante ou útil para ela. E ela estava certa. Precisava mudar a fala para aquelas mulheres, mas percebi mais. Ela me fez mudar minha estratégia de enxergar a vida, os outros. Elas já tinham perdido quase tudo. Precisavam, agora, descobrir que poderiam e deveriam recomeçar. E recomeçar sem pena de si. Um dia, fiz uma poesia, Afro, de Emerson Alcalde, numa apresentação onde tinham umas 300 mulheres na unidade. Ela nunca soube, mas foi para ela. As mulheres gritavam, choravam, pulavam de êxtase e lá estava ela, quieta num canto, observando, pela primeira vez, sorrindo para mim. Parece que tinha tido finalmente sua aprovação e eu só percebi ali que o tempo todo os enfrentamentos que tivemos, e foram muitos, eram a forma dela de chamar minha atenção para aquelas mulheres que todos os dias tentam parar de perder sua dignidade. E de me testar até a exaustão se eu era merecedor de estar ali com elas. Não, e nunca deveria ser um trabalho de caridade, mas de respeito ao próximo, acima de qualquer coisa. Gi tem um jeito estranho, às vezes, de mostrar o que sente, mas é a pessoa mais verdadeira que conheci. Gi é durona, mas é durona porque ama, e ama muito. Gi perdeu muito, e por ter perdido muito, não tem tempo. Não quer revanche, quer respeito, quer que entremos nas cadeias com livros, abraços, carinho, e com olhar sereno, não de pena. Gi ama muito, é durona, mas gosta mesmo de gargalhar enquanto abraça. Foi a melhor escola que tive. Jaime José Teixeira Queiroga, sarau às as abertas. Meu pau! Que bonito! Eu tenho que fazer para ter se amando ele de pai em pleno Facebook que ele dá na minha cara. Fortíssimo! Dá um quentinho, dá um quentinho quando eu leio isso aí. Uma carta de amor. É! É uma carta de amor. a dele, a do Paulo, a do Marcelo, a do Marcelo, que é a orelha do livro, me fez lembrar que eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Suzano. E como foi importante para mim lembrar de onde eu sou, de onde eu saí, de que lugar eu pertenço. Eu até brinquei, falei, vou ligar lá na prefeitura e vou dizer que Suzano tem mais uma escritora. Além do Sacolinha, tem eu. E vamos ver o que dá. Boa! Aê! É isso mesmo! Uhul! Então, para adquirir o livro, lembrando, R$25,00, já ajuda o Improvisadas desde que nasci. E se for em São Paulo, você entrega. entrego, faça a dedicatória na hora, com rima, com verso, com a nossa história, o que vocês quiserem. Que delícia! E também disponível para outros lançamentos, né, galera que está aí dos coletivos? Quiser chamar, vamos espalhar, convidar para as lives aí, para os bate-papos, a autora. São só 150 unidades, vamos fazer sair rapidinho isso aí. Quero pegar o meu amanhã, Gi. Tá, eu levo para você. Você vai sair em casa. Eu vou, amanhã, eu vou estar no, ali na Casa de Cultura Chico Sainse, às 11 horas. Show! E aí, a gente vai expor uns lambi-lambis na feira, que tem do outro lado da Tancredo. aí a gente pode combinar. Mais pertinho, né? Tá bom, a gente combina. Que eu tô morando. Mandei mensagem aí. Tem mais um texto, Gi? Ou só queria, só queria que eu lesse? Eu queria que você lesse para mostrar o livro, queria dizer, agora não é texto, mas eu queria dizer o seguinte, a minha trajetória com vocês começou em 2017. eu queria estar nesse quadradinho, mas eu estive em outro quadrado, que é o bairro do Trecão. Estive no bairro do Trecão, estive naquela viela. Como eu disse na poesia, a minha foto mais bonita que tá aqui na minha parede é a minha foto com o Cat. E como é bom olhar pra vocês hoje e chamar vocês de amigos. Como é bom cada abraço, como é bom, eu sinto o calor de vocês ainda. me sinto da família, e não é só da família Islando Grito, é da família de cada um de vocês. Do Lucas, da família da menina que tira a foto que eu esqueci o nome. Eu me sinto, me sinto família de vocês. O Islando Grito, na minha trajetória, eu só tenho, a palavra gratidão, ela é usada quase que banalmente, virou uma banalidade. Ah, gratidão, hashtag gratidão. Mas a gratidão define o que eu sinto pelo Islando Grito. Eu olho hoje a minha estrutura, tudo que eu tenho, tudo que passou, tudo que eu vivi. E eu lembro da Jana chegar aqui em casa no Islando Grito e presentear o João com uma caixinha de isopor. E hoje a gente tem a nossa lanchonete. é sobre isso. É sobre vocês fazerem da gente parte desses azulejos aí. Fixos. Que não vão ser trocados nunca. Cada vez que eu olho para o Cat e falo para o Cat, Cat, eu preciso dar uma festa na minha casa. O Cat odeia que pede música para ele. Ele joga até indireto. Mas como eu sou abusada e peço para ele? É de chegar para ele e falar, olha, eu vou fazer meu aniversário. Eu queria muito que você discotecasse no Cat chegar e discotecar para mim. Eu chegar para o Lucas e falar para o Lucas, Lucas, eu estou precisando de dinheiro, cara. E o Lucas descer quando ele morava perto de mim e me socorrer. Olhar para o Islando Grito hoje é dizer muito obrigado. Só quem viveu o amor de vocês sabem. Só quem recebeu o amor de vocês sabem. E eu recebi de vocês o amor na íntegra. Até o trecão entra nessa história, porque o seu tatá foi o primeiro cliente do João, da caixinha de isopor. Então, hoje, toda vez que eu olho, que eu lembro seu tatá, Kleber, todos vocês, eu só quero dizer que esses oito anos item 16, item 160, que venham novas gerações, mas com a mesma ideia, a mesma mentalidade. como diz o Udé, da nota para a poesia e a ideia de Jirico, como diz a Jana, a gente está aqui no amor e é sempre por amor que a gente vai fazer. A Mi, que está nos bastidores aí, como eu amo essa mulher e ela nem sabe, ela nem imagina o amor que eu tenho por essa mulher. É musa, é diva, é a pessoa que me espelho, e eu gostaria de ter pelo menos 10% da audácia dela. Eu gostaria de ter 10% do amor de vocês. Como disse o Jaime, o meu jeito de amar é estranho, mas é sincero. E eu amo vocês, meu muito obrigado e que venham mais oito anos, 160 anos para o Islando Grito. Aê! A gente te ama, gente! Uou! O coração! Um beijo, um abraço, um aperto em você, no João, que essa pandemia deixe logo a gente voltar a sair para a gente conhecer a lanchonete, comer uns bons salgados, porque olha... E fazer um lá, na lanchonete. Fazer um lá na lanchonete ou na casa da Gia, onde eu ia decidir. Não esqueça de um salgado da Jana, que sempre está em pauta. Ele faz salgados vegetarianos, viu, gente, que está assistindo aí também no Come Carne e que delícia. Então, quem esteve nessa edição na casa da Gia aí, no último lançamento presencial, vai lembrar, né, dos quituts que tivemos, dos bons encontros, mas quem não teve essa chance, em breve, a saber quando, estaremos de novo aí pelo Ipiranga com o Ditrajano. Então, voltaremos para o trecão? Muito provavelmente sim, mas antes, antes temos aí uma festa de arromba. Com certeza. Vamos acordar Dom Pedro naquela tumba lá. Vamos. Ou se vamos. Então, comprem, comprem, chamem Ditrajano, bicampeã, parceira, inspiração. A gente ama você. Olha o Lucas também dando um alô aqui, ó. Pena que não somos mais vizinhos. Todo mundo mudou na pandemia, praticamente, né? A Michele também deixou o recadinho, Gi, você está vendo? Eu lembro também, sim. Ai, meu coração. Acho que na nossa fila, pelo que eu lembro aqui nos recadinhos, temos o Richard, que vai deixar aqui um tostão da voz e da presença dele também. Se tem alguém assistindo aí com vontade de vir falar alguma coisa, dá um depoimento, entra no StreamYard para dar um tchau que a gente está acabando. A gente está acabando com esse coração quentinho aqui. E provavelmente, virtualmente, o grito não apareça de novo. Mas temos outros coletivos irmãos aí que estão segurando esses espaços ativos também. Então, essa marca aqui é para os oito anos. tivemos a sorte de lançar a Gi também, nesta data, a felicidade de coincidir com a chegada do livro. Foi semana passada, não foi, Gi? Semana passada. Que os livros chegaram. Então, uma feliz coincidência de ter aqui um ótimo motivo para celebrar esses oito anos aqui, que é o nascimento para o mundo exterior, porque para o grito ela já existe há muito tempo, desta escritora, poeta, artista, múltipla de trajano. Improvisada desde que nasceu. Ai, ai. Vai, Dé, chama agora o, provavelmente o Timê Poete. O Timê Poete? Chega junto. Chega junto, Richard. Vem com a gente. soltar a voz. Da hora, né? Aê, Cê? Caralho, que presença da hora, mano. Aê, agora... Abre o microfone, porque senão, né? Sabe de onde eu lembro de você, mano? Fala tu. Ó, foi um rolê, velho. Que foi lá na Lapa, na Pompeia, mano. Que aí eu fui com perifatividade, que a gente foi fazer, tipo, sarau, e aí você tava lá pra fazer batalha de rima. E aí eu tive lá porque eu me lembro pela primeira vez, mano. E depois eu acho que a gente foi se ver de novo só no slam, já. Aquela época ali eu era cidadão do mundo, né? Fazia um monte de coisa e não fazia nada. Pode parar. Mas eu lembro, né? Hoje, hoje, no máximo, a poesia, escutar meus amigos e minhas amigas que eu sou fã, tá tudo bom. Da hora, é isso aí, mano. Bom te ver. Faz tempo, hein? Ô, Jana, faz tempo. Tá velho, hein? É, mano. Tá tão velho. Vixi. Aquele dia que você falou aí é um sonho de consumo que eu tenho pra minha vida. Pô, Islã e a Batalha de Missy tudo junto. Pô, é da hora, mano. Tudo junto, entendeu? Duas portuguesas de rua que eu acho incrível e, tipo, um versando, outro versando e vamos até onde tiver poesia, vontade de fazer improviso e tal. Um dia. Um dia eu consigo. Consegui. É nóis. Fala aí, Jana, minha parceira de correção. Olha que a gente trabalha junto, hein? Quem não sabe, sou revisora, preparadora de textos também. E além das publicações independentes, antologias e tal, tenho feito alguns trabalhos acadêmicos também. Então, o Richard tem me ensinado coisas, inclusive, as temáticas que ele tem estudado. nosso parceiro intelectual aí com... É sim. Parceiro, parceiro intelectual eu não gosto, não. É parceiro. Mas é que a gente tem que reforçar os nossos estudando também, então. Maloqueiro eu acho que vai legal. Maloqueiro acadêmico. Sambista, tá? Formado, doutorando. Tô no mestrado agora. Mestrando. Tô mestrando. Então, a gente tem trabalhado juntos nesses últimos meses, né? Agora na pandemia. Sim. Tá da hora. Que honra falar depois da Gi, hein, caramba? Tô. Me segurei aqui pra não chorar, porque senão eu ia entrar na live chorando. Posso sair chorando, entrar na live, hein? Ah, pode tudo. Pode tudo. A gente tá num momento muito delicado mesmo. Então... como é que vocês estão? Agora é meu momento de apresentador do grito. Como é que vocês estão? Cara, aqui, tipo, eu tô bem, mano. Mas vou te dizer que sei lá, mano, é muito estranho. Apesar de... A gente se preocupa, né, com a saúde física, né? Que é o que tá pegando agora. Mas, mano, eu não sei, velho. Eu fico, tipo, desanimadão pra tudo, assim, ó. Pra fazer qualquer coisa, mano. Sei lá, é doido. E aí, tipo, trabalhando de home office, o trabalho dá uma segurada, né? Porque você tem o compromisso do trampo. Mas aí também você só quer trampar, tá ligado? E aí o trampo rouba, tipo, o que é isso? Às vezes você trampa até às nove, até às dez. A corda trabalha. E aí você perde, tipo, aquela bússola, tipo, sei lá, de o que eu vou fazer pra me divertir, pra tirar uma onda. E aí a coisa do trato digital, essa coisa de, tipo, fazer reuniões digitais, esse tipo de coisa, mano, eu não conseguia entrar nesse clima, mano. Então, acho que até um pouco por isso que a gente não fez edições do Zinando Grito online, né? Porque aí, tipo, eu fico aquela coisa, tipo, porque aí eu ia ficar no na pira de fazer o bagulho, de ir atrás de de júri e não sei o quê, e aí eu já saio, tipo, do trampo esgotado, assim, ó. Tipo, aí eu não quero ver tela na minha frente, mano. Computador, esses bagulhos, eu quero tacar o computador longe, velho. E aí eu sinto essa barreira, assim. Tipo, a briga, né, pra ficar saudável, né, tipo, fisicamente, e como, tipo, o bagulho desgasta um pouco mentalmente, né, mano. Total. Nesse momento, pra mim, eu queria estar na rua, né? Eu queria poder me sentir segura, né, não me colocar em risco, nem colocar mais ninguém em risco, pra enfrentar esse mal gigante, né, essa onda horrível que a gente vive e é presidido atualmente por um genocida, né? Então, eu queria estar somando as forças aí nas ruas, eu não consigo. A gente não queria conflitar com o horário, acabou que o Islã até ultrapassou, né, o Sará ultrapassou, mas eu sei que isso não atrapalha quem ia, já foi, e quem depois vai ver gravado, e essas pessoas estão com a gente também. Eu me sinto representada por quem está na rua, contra esse projeto de governo. Pessoalmente falando, além disso, cansada também, triste, ferida, porque sou uma pessoa da rua, né, sou dos eventos, das múltiplas coisas, né, o Richard também, a gente se cruza muito, né, então sinto muita falta, eu tenho, nunca morei em apartamento na minha vida, um pouco antes da pandemia acabei tendo essa experiência, agora me sinto mais confinada ainda do que me sentiria se acho que vivesse numa casa com quintal e tal, né, com chão firme, né, eu estou morando agora sem terra firme, sem natureza por perto, mas me sinto protegida porque, assim como a André, também posso trabalhar de casa, né, tenho um emprego fixo, então preocupações diferentes de muitos dos nossos, né, que dependiam da rua para o sustento, né, então é aquele conflito, né, a gente está mal, mas às vezes fala que não tem nem direito de estar tão mal, então com o que eu posso, com o meu tempo, com a minha energia, tento ajudar e estar presente na vida de quem está em situações mais difíceis até, e não consigo compor como, né, criar arte, beleza, mas tenho lido mais, então a gente acaba inventando mecânicas, né, de se manter são o máximo possível, mas não seremos os mesmos, né, quando a gente se encontrar depois disso tudo, não seremos os mesmos, isso é fato, então, vai ter um, eu imagino, né, a gente já vive um trauma coletivo, que é mundial, mas que para o brasileiro, por conta dessa gestão toda, é um pouco pior, né, então as mortes seriam evitáveis, né, as suas perdas seriam evitáveis, esse tempo todo afastado, seria evitável. Enfim, obrigada por perguntar, é triste, né, mas é preciso falar. Desculpa, é mania minha, eu sempre pergunto como é que as pessoas estão, é a primeira pergunta que eu faço, na verdade não é uma pergunta, né, eu, tipo, como é que vocês estão, sem a interrogação, porque eu parto da ideia é que como é que vocês estão, três pontos, a pessoa continua, né, não coloca o interrogação, tal, e eu acho que eu não gosto... Eu gosto de falar o tá tudo bem, porque às vezes você está impondo para a pessoa, né, que tem que tá tudo bem, aí fala como você tá, você dá o... Desde quando começou a pandemia, eu cortei fora tudo bem, não uso mais, há um ano e pouco, não uso tudo bem, eu sempre pergunto como é que as pessoas estão, porque de repente pode, mano, hoje eu não tô legal, hoje eu tô bem, hoje eu tô feliz pra caramba porque eu saí pro meu quintal, joguei uma bola, ah, fui no shopping, sei lá, fui ali no metrô, andei na quebrada, sei lá. Até andar na quebrada hoje tá dando satisfação, sabe? Olha que louco. É. Gostei do que o Michoni falou, né, tá mentindo bem, porque se você pergunta, você tá, tá tudo bem? Ah, tá tudo ótimo. É, então, eu me sinto assim, tudo bem, então, tudo bem pra mim funciona muito assim, sabe? A gente tá bem, mas não tá bem, entendeu? Assim, a gente tá 50% bem, sacou? Porque os outros 50% vem de cima e esse 50% que vem de cima é muito mais pesado. É. Porque o mano, entre aspas, com milhões de aspas, porque nem mano é, de ninguém de nós aqui e do povo que tá na rua manifestando e ainda bem que estão. Cara, tudo errado. Sacou? Tudo errado. A existência do humano é um erro. É. Como diz o Mano Braz, a existência do humano é um erro, velho. É isso mesmo. E o pior não é só existir um cabra desse, né? É a horda que apoia também, que cai na onda. Então, o que dói mais é isso, porque se fosse um inimigo, né? Um ser, a gente resolvia isso fácil, né? Mas é a ideia, né? E convence dos nossos também, né? Nas nossas famílias, né? Isso, pessoas queridas a nós, isso vai provocando coisas. Você fala, é fuga da realidade? O que que tá acontecendo, né? Que a gente tá jogando contra nós mesmos? Né? O que que é isso? É, é, de, de, de tirar os parafusos, que a gente já, já não tinha muitos, né? Acho que esse período tira o resto. Mas pelo outro lado, é, colocando esse 50% aí, que eu não vou colocar como ruim. Cada pessoa que tá escutando, tá comentando, e nós aqui, coloca do jeito que senti vontade, esse 50% aí, desse, dessa coisa aí. Mas os outros 50, por exemplo, tem vocês, tá ligado? Aqui, ó, em contrapartida. Que nos últimos tempos, eu, conversando com minha mãe de santo, ela disse uma coisa muito bonita. Que é, a gente não pode perder a oportunidade de ver o encantamento das pessoas. Tá? Quando a gente tava muito a milhão antes da pandemia, a gente perdeu muito a oportunidade de ver o encanto das pessoas. E nessa, essa pandemia, pelo menos, ela contribuiu, contribuiu entre aspas, tá? Porque não contribui em nada. da gente poder ver o encantamento das pessoas. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, não tá encantando só a mim, né? Nas nossas relações, nas nossas trocas, nas nossas cervejas à distância, e as tals, na falta do trecão, nos nossos choros, assim. Ontem, quando eu fiquei sabendo que vocês iam fazer esse evento no loja, que louco. Acordei 4 horas da manhã, sentei na cama, tá ligado? Eu falei, mano, vou tentar de alguma forma ir pro trecão, velho. Aí, fiquei na cama, tá ligado? Eu falei, mano, tô no trecão. Aí, eu falei, vou lembrar tudo que eu já vivi nesse lugar. aí, abri o Face, comecei a folhear as fotos na página, tudo mais. E aí, tem uma foto que tá o Michoni sentado assim no chão, aí tá já no microfone, tá o ketchup lá atrás, é uma foto preta e branca. Que tá, assim, sabe? Eu não sei se é a última edição do Islam, antes da Covid, mas eu sei que é, aí ele diz, a foto que mais me, mano, eu falo assim, caramba, velho. Esse é o lugar. Tipo, e esse é o lugar, não é tipo, esse era o lugar, não. Esse é o lugar. Tipo, mano, vai, vai, é eterno, tá ligado? Tal. E aí, vocês colocaram a foto do, a foto, o vídeo do Del agora, se você deixar, eu falo pra caramba, hein? Acadêmico, essas coisas, tá garela pra caramba. É, pô, vídeo do Benks agora, o cara que me, que me ensinou a dançar break lá no, tempo do Ronca, como diz minha mãe, o cérebro que eu conheci no Islam, que é Roberto Estrela Dalva, realizou no Ibirapuera de madrugada, Lucas Afonso, Del Chaves, meu, caramba, mano. Aí, o ketchup lembrando de mim na Lapa, aí só afirma aquela, aquela coisa que eu tenho no meu psicológico, tô velho mesmo, tal. Mas é brincadeira, não tô velho, não tô nos 40, e ninguém é velho, é acúmulo de experiência, tal. E eu acho que vocês são seres encantados, sabe? E não seres encantados da mata, ou da, da cidade. Vocês não são seres encantados da cidade. Vocês são seres encantados da mata. Porque vocês arriscam a fazer coisas que ninguém quer fazer, ou que o sistema nem espera que vão fazer. Então, vocês são seres encantados, que acabam encantando outras pessoas, assim como Oxóis, Oxóssi, a Caipora, o Curupira, sabe? Vocês são seres encantados no nosso tempo, e a gente precisa olhar mais com, com mais carinho, com mais atenção, sabe? Que é uma frase que, agora que eu tô lá no Resistência, dando continuidade ao legado do, do Del, né? A gente, a gente do Islã, a gente precisa ter a ciência e a noção que, antes de fazer o Islã, a gente é uma família. Que a gente passa muita coisa junto. Sabe? Então, a gente é família. É isso mesmo, mundo. Tem um, uma vez eu fui numa oficina, numa palestrinha de Islã, que colou, acho que foi no Red Bull Station, se eu não me engano. E aí colou o mexicano, o Comique, né? E aí, tipo, ele falou, né? Sobre isso, né? Tipo, que a gente tem que tirar essa ideia de que o Islã, tipo, é um esporte, por exemplo, né? Uma competição esportiva, ou o que seja. Ainda que exista um espírito esportivo nas Olimpíadas, e qualquer esporte, a gente tem que tirar a ideia de que o Islã tem esse cunho esportista, né? O Islã, ele é criação de comunidade. Não essa ideia, tipo, esportiva de competição. E é isso, mano. É uma família, é uma comunidade, é um bairro, uma cidade. São pessoas com ideias positivas comuns, tá ligado? É isso, mano. É realmente... O Islã, meu, mano, é o rompimento da realidade, sacou? Todo mundo para ali, fala, mano, vamos sentar, ou vamos parar e vamos fazer poesia e vamos ouvir. Pronto. O mundo lá fora é outra fita. Nós estamos aqui para ouvir, fazer, compartilhar nossas vivências através da poesia. O mundo lá fora é outra fita. Então, para mim, é rompimento da realidade total. com esse cotidiano zoado aí. Concordo. Concordo. E eu lembro dessa ideia também do que o André falou aí quando a gente estava junto, né, nessa aula, nessa conversa com o Comique. Ele, inclusive, foi no Grito, o Emerson levou quando ele estava aqui também. Foi massa. E eu acredito nisso também, que são as comunidades, né? Cada islã, cada coletivo de sarau, de islã, cada batalha de rima tem os seus agentes envolvidos, né? Tem o seu território, tem as suas particularidades, né? Então, e somos seres complexos. Então, não dá para falar os islãs, os saraus, as batalhas, os rappers, os poetas, as poetas. A gente sempre vai falhar, né? E, em geral, diminuir. Não dá para generalizar engrandecendo algo, né? Exato. Então, pensamos diferente, agimos diferente, mas, em geral, acreditamos que o que fazemos transforma, né? Em geral, temos isso em comum, né? Usamos esses territórios, esse tempo, essa energia para construir algo e acho que a maioria acredita que transforma, né? Se transformou e quer ajudar a transformar mais. né? Então, eu brinco, falo, a gente faz, não precisa nem da gente mais. Né? Se já tem uma data fixa, né? Fala, não precisa, né? Deixa o microfone lá e as pessoas vão fazer. Não é só com essas brincadeiras sem graça, não. Isso é brincadeira sem graça demais. Na moral. Porque, para muita gente, né? Na verdade, você precisa dar, né? Um caminho possível, né? Porque já são artistas, né? Porque já são pessoas que pulsam arte e vão se atrair por esses espaços, né? Esses coletivos que potencializam isso, né? Então, a pessoa quer ser ouvida, quer ser vista. Não é dar voz a ninguém, né? Então, é ouvir as pessoas. O Michoni estava falando há pouco, não sei se você ouviu. Falando da importância de ser público também, né? De fortalecer e de aprender de construir junto. Então... Era isso que ia falar agora. teve duas pessoas que me tiraram esse espírito no bom sentido da palavra, tiraram o espírito de competição, sacou? Que foi o Daniel Michoni e o Daniel Lobo. Eu lembro uma vez que a gente estava... Nossa, eu e o Daniel Michoni, quantos anos? Caramba, você é louco. Tal. E ele falou, negão, mano, vai lá e fala, meu parça. Deixa rolar, deixa fluir. O que tiver que acontecer, acontece. Fica se preocupando com o resultado, não. O importante é mais o que você deixa. E aí, uma vez, estava rolando a batalha dos slums, né? Que o nosso parceiro Emerson Ocalde faz aí, né? E o slum sujeira estava lá, né? E, tipo... Eu sou muito parceiro, muito amigo do Daniel Lobo, tá ligado? Quebrada, favelada e tal, essas coisas assim. Mas favelado tem empatia absurda com favelado, é incrível. E ainda bem, né? E ele falou uma parada, Sabe aquela parada que você ouve assim, você para assim, fica em choque, tipo, não sabe nem o que dizer depois? E eu falei pra ele assim, meu, caramba, vocês têm uma sintonia absurda, cara. Vocês vão chegar no final desse rolê aqui facinho. Aí ele deu pra minha cara assim, ô negão. Esquece essa brisa aí, mano. O importante é cada mano e cada mina que nós resgata, sacou? Esquece essa brisa aí, mano. Nós aqui não tá, tipo, na Paulista se importando com quem já tem uma vida da hora. A gente tá preocupado com os nossos que não tem. E tipo, esse microfone aqui vai ser a forma de tirar o mano da biqueira, de fazer a mina acessar uma universidade, da mina trans se sentir mais foda do que ela já é. ali, tipo, eu falei, mano, essa fita mesmo, eu vou parar de fazer essa fita por competição, não quero mais saber de nota. Eu quero saber de quantos eu vou puxar de pra cima, mano. Pra cima, entre aspas. Puxar pra vida de novo e falar, mano, você também pode. É isso mesmo. Eu vou falar, mano, que pra mim, o microfone, ele nem é uma coisa importante mais, tá ligado? Pra mim, pessoalmente falando. Acho que quando eu tô ali na roda, no slam, não sei o quê, o microfone não é importante. Mas eu vejo a importância do microfone pelo poder que ele pode dar pra quem tá chegando, tipo, tá começando, tá ligado? E aí eu falo, não, por mais que eu ache que a gente tem que abolir o microfone, tá ligado? Eu acho que as pessoas têm que passar pela experiência do microfone. Como disse o Luiz Barbosa no ano que a Pietá ganhou, a Pietá veio pra ensinar a gente, mano, ela não é poeta, não, ela é o espírito que veio falar pra gente derrubem a competição. Esqueçam essa fita aí, mano. É isso, mano. Entendeu? E se deixar, eu vou ficar projando aqui, eu falo muito mesmo, sou projando, tal. É um prazer ouvi-lo, conversar com você, saber essa história coletiva, né? Essa história nossa. Se tiver um texto, um samba, algo que quiser compartilhar, a gente bota... Vocês também são demais, e gostam da poesia que só, né? Pra fechar. Vai pro palco. Ó, três horas e cinquenta e dois. Ó. Ó o Lucas dando um recado pra tu. Deixa eu ver. Olha ele, olha. É verdade, mano. É verdade, velho. Agora que... É... É um samba? Aham. É um samba... Lembra o dia que o James Banton colou? Acho que era um domingo. Ele cantou esse som, Nomes de Favelas, e eu fui atrás, né? Meu, quem puder ouvir, ouça esse samba. Nomes de Favela. Tem várias versões. Tem PB, tem rap, tal, etc. Fizeram várias versões. Ouçam essa música, pronto. Meu, é uma música que, tipo, você fala assim, caramba, mano. Você escuta assim, você fala... Deixa eu ver se eu lembro um pedaço. Menino não mora no Morro da Mangueira Que cidade grande é a Rocinha Amor se perdeu lá no Morro dos Prazeres Enfim, eu não lembro. Faz muito tempo, mas eu lembro dessa vez. Faz muito tempo. Faz muito tempo esse som. Da hora. Ela tem uma soma de música. Faça, faça, lembre ou acesse algum texto ou música se você quiser compartilhar. Não precisa nada. Fica bom. A gente vai pro palco. Fica no palco. Ah, prefiro ouvir o versos... Não lembro, caramba. Estou velho. Está vendo que é tipo... Ah, vou fazer a nova que é melhor. A nova a gente sempre lembra. Confesso para o bem do Islã. Digam a todos que... Grito. 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 Confesso a vocês que eu queria falar de amor. Queria falar de rosas. Das avenidas, das ruas, das pessoas. Mas vira e mexe. Mandando nas ruas. É um enquadro, algema, forjado, delegacia, boletim de ocorrência, tudo mais. Judicial, tribunal, choro de mãe, agonia. E mais um policial inocentado. Confesso a vocês que eu queria falar dos girassóis, das pontes, das alegrias, dos abraços, do amor. Mas toda vez há um enquadro, um choro, um boletim de ocorrência, um mano forjado, um mano morto e mais uma vez tribunal judicial, mãe chorando. E mais uma vez um policial inocentado. Toda vez que eu lembro dessa cena, eu lembro que eu já tentei falar de amor. Mas, infelizmente, tenho chorado demais, tenho sangrado para cachorro, o ano passado eu morri e esse ano eu morro de novo a cada 23 minutos. Uou! Mas, tem vida triste, assim, não é legal não, né? Também, tá? Essa é nova, tá? Então, tipo, a gente vai ali e tudo, tá? Quero fazer um livro com vocês também. Tô escrevendo. Jana, deixa acabar esse meu perrengue aí que eu, nesse buraco, nesse bueiro que eu entrei. Preciso combinar algumas coisas com você agora, já que eu tô escrevendo muito e tal. Estamos aí, com certeza. A parceria consolidada. Eternamente. Aliás, vamos falar de um outro lançamento também que teve recentemente aí, que é o livro do Índio Lã Interescolar, também um projeto lindo, que o Islã da Guilhermina, né? Leva esses anos todos e aí fizeram agora um livro contando toda a história. Eu revisei, então, tive, né? Essa honra de ler. Essa fita tem que fazer mesmo, tem que registrar as histórias. E o volume 2 do Grito, sabe quando? A gente tá tá devagar, né? Na velocidade diferente, não padrão. Mas já temos aí vários textos, né? A gente quer aproveitar, né? Que demorou pra fazer, não dá pra fazer anual, né? E juntar, talvez lançar dois juntos, né? Cada livro com dois anos, né? Acho que a gente aproveitar que o papel tá caro e tal. Tá mesmo. Vou falar uma frase pra vocês, acho que vai deixar vocês muito é como é que fala? Bem consigo. Vocês não estão atrasados. Como dizem os indígenas, vocês estão respeitando o tempo do mundo. por mais prazeres e menos correrias. Precisamos. Isso aí dá uma... Tá vendo o lado bom? Você tem um monte de coisa ali e tal, tudo. Mas não é grande coisa também, não. Se não tiver vocês, não serve de muita coisa. Ah, é verdade. É verdade. Mas é relembrar que os tempos são diferentes também, né? O tempo da natureza, né? Cada semente, cada árvore, cada fruto, cada animal, né? Enfim. Ó, Lucas. O Lucas tá causando. Somos animais também, né, gente? A gente faz parte da natureza, a gente não está a parte dela, né? Então, lembrar que os nossos tempos são diferentes. E respeitar isso, né? É que a gente se culpa porque não é o que a gente esperava, né? As expectativas que nós mesmos colocávamos, né? Nossas coisas. Vocês estão respeitando o tempo do mundo. Isso é lindo. Inclusive, eu acho que vocês nem tem noção que, tipo, lá no chat já tem umas 200 comentários. Vocês não têm noção, né? Não dá pra acompanhar. Eu achei que estava com 182 comentários. Vocês estão pra lá de 200 já. Não dá pra acompanhar ao mesmo tempo, né? Não consegui, mas depois eu vou ler. A referência nem a esse número de pessoas ao vivo, não. Depois que vocês saírem daqui, vai dar uma olhada, não. O negócio não tá de comer. Tá bom. Vamos olhar. Ai, ai. Vamos ver se dá pra chamar todo mundo que tá no backstage aí. A Michelle entra. Eu acho que a Gia ainda deve estar. Não sei se tá. Pra gente fazer um encerramento, um tchau coletivo, se tiver mais gente aí. Não sei se entrou alguém nesse meio tempo que ainda quer falar. Ah, Daniel Michoni. Tá causando lá no bagulho. Com certeza. Ai, ai. Eu sei que a Ana Cris tá assistindo aqui, que mandou um alô, consegui ver. Uma amigona nossa também, querida. Olha lá, ela colocou quem não entrou, mas ninguém não. A Gia saiu? Ou a Gia tá aí? Se não, a gente preenche os quadradinhos aqui. Pra gente dar um tchauzão. E encerrar com o clipe, porque a gente separou uns clipes também. Vai encerrar com o último lançamento, a música nova da Kimani. Oh, Kimani. A Gia... Nah... Não, não...